Dois, um. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta quinta-feira de cinema. Essa é uma atividade da Anistia Internacional Brasil que marca o lançamento da campanha Escreva por Direitos. Hoje falaremos de cinema, memória e reparação, com convidados e convidadas muito ilustres, as pessoas que viveram, estão aqui para contar a história do Brasil e nos ajudar a refletir sobre o Brasil que não pode voltar a acontecer, num Brasil diferente que precisa acontecer. Essa campanha Escreva por Direitos é uma campanha que é a história da Anistia, essa organização, esse movimento que vai fazer 60 anos, e fala de uma dinâmica muito simples. Em algum lugar do mundo, alguém está vivendo uma experiência de violação de direitos humanos e, às vezes, na situação limite, como aconteceu aqui no Brasil, na ditadura militar, de perseguição, de desaparecimento forçado, de prisão, de tortura e mesmo de morte. Quando a gente fica sabendo desse tipo de coisa, a gente vai investigar o que está acontecendo e o que a gente faz. O que a Anistia faz? Convida você a se juntar a nós escrevendo cartas. Foi assim, quase 60 anos atrás, quando Peter Benenson leu nos jornais que dois jovens fizeram um brinde à liberdade durante a ditadura salazarista em Portugal e, por esse brinde, eles foram para a cadeia. Naquele momento, Peter Benenson, um jovem advogado, se revoltou, obviamente, e disse que isso não pode continuar. E, lá na Inglaterra, ele convidou várias pessoas a escreverem mensagens, dois tipos de mensagens. Mensagens para os jovens que estavam na prisão dizendo que vocês não estão sós, a gente está aqui para apoiar vocês, a gente está aqui para lutar por vocês. e mensagens também ao governo ditatorial, ao líder ditatorial de Portugal na época, avisando que aquela injustiça não estava sendo tolerada, que existia no mundo gente que se importava e gente que existia, que exigia a libertação daqueles jovens, gente que exigia direitos humanos para todos e todas. Esse é o espírito da Escrevas por Direito, esse é o espírito do filme que inspira essa reunião, o filme da nossa querida Carol Benjamin, que está aqui, que vai falar um pouco sobre esse filme. Essa nossa conversa aqui está sendo transmitida no canal do YouTube. Eu já aproveito para convidar todos e todas para acompanhar a Anistia no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, Anistia Internacional Brasil. A gente está lá, a gente vai mandar mensagem, a gente manda história, a gente quer ouvir vocês também. Nós, como eu disse, temos presenças muito importantes aqui, temos várias pessoas que vão ser apresentadas aos poucos, elas já estão aqui. No primeiro momento, eu quero convidar Raquel Benjamin, que é cineasta, é produtora e autora de um dos filmes mais lindos dos últimos tempos, um filme que, para nós, da Anistia Internacional, nos entes de orgulho, que é Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil. Carol, por favor, fale um pouco para nós, conte um pouco sobre o filme, fale um pouco dessa experiência de contar uma história que é da sua família, mas também da Anistia e do Brasil. A palavra está contigo. Nossa, Jeremias, estou muito emocionada com as suas palavras de verdade, de coração. Muito obrigada, muito obrigada a todo mundo da Anistia pelo esforço envolvido para mim. É uma honra enorme ter o filme como gatilho dessa discussão que é tão importante. Muito obrigada a todo mundo que aceitou o convite para participar aqui com a gente. E obrigada também a quem está assistindo. Acho que é um espaço muito raro esse, e muito precioso, muito importante nos dias de hoje. Eu acho muito bonito que o filme esteja, de alguma forma, engatilhando a campanha Escreva por Direitos. Eu não vou falar muito sobre o filme, porque eu queria ouvir, eu acho que vocês que estão aqui assistiram e são pessoas de referência nessa discussão sobre a revisão da lei da Anistia e a violação de direitos humanos que ocorreu durante a ditadura militar. Então, queria muito esse espaço de discuta, de ouvir de vocês, como o filme bate e tudo. Mas pensei em falar um pouco da relação com a Anistia, que foi estabelecida desde o início do processo do filme. Em princípio, eu procurei a Anistia Internacional Brasil com dois objetivos iniciais. Um era ter acesso a um material que a Anistia havia gravado alguns anos antes, com alguns ex-presos políticos, alguns casos que tinham sido abordados, adotados pela Anistia. Um deles era o meu pai, então eu sabia que eu conhecia esse depoimento do meu pai para a Anistia, mas queria ter acesso ao material bruto dessa entrevista, não só o vídeo editado. E, sim, entrei em contato com vocês para pedir esse material, mas também para pedir uma intermediação, um elo, com a Anistia Internacional na Suécia, porque eu não sabia como chegar até eles. E a gente fica muito perdido. E foi muito importante essa conexão que vocês fizeram, foi muito importante que o contato com eles chegasse através da Anistia Brasil e não de mim, sozinha. E eles foram muito receptivos, inclusive eu dei uma sorte muito grande, porque eles explicaram, até tem isso no filme, que eles recentemente haviam, enfim, liberado um montão de arquivo físico que estava na Anistia depois de um processo de digitalização. Mas o caso do meu pai foi um dos poucos casos que eles guardaram, a pasta física. Então eu tive acesso, eu fui até a Suécia, quando já em produção, quando eu estava em produção ao filme, e tive acesso a essa pasta com toda a documentação do caso do meu pai. E isso foi muito importante, não só do ponto de vista pessoal, porque, como eu falo no filme, eu nunca tinha visto a imagem do meu pai jovem, conhecia o meu pai em álbuns de família, como bebê, como criança, e depois como adulto. Então, foi realmente uma coisa muito impactante para mim, pessoalmente. Inclusive, me achar muito parecida com ele, foi um processo bem profundo pessoalmente. Mas também foi muito impactante em pensar, cara, como é que aqui na Suécia a gente tem acesso a um nível de registro e de organização de arquivo que no Brasil a gente não tem? Então eles tinham um clipping, não só de matérias de jornal suecos, mas também de matérias de jornal brasileiros. Que contavam sobre o caso. Então, a partir dali, da iniciativa aparentemente simples de guardar uma pasta, eu consegui organizar as informações e entender muito melhor o caso do meu pai de uma maneira que eu não consegui daqui. E aqui eu fui no Arquivo Público do Rio de Janeiro, no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Eu fiz uma pesquisa bem intensa. Então, foi uma grande sorte. E também agora, pensando, já no momento de lançamento do filme, que curioso, eu não sei muito se acredito em coincidência, mas que curioso, que interessante, que o filme trabalhe justamente numa linguagem epistolar, que o gatilho do filme tenha sido a descoberta das cartas que a minha avó trocava com essa figura que era funcionária da Anistia Internacional Suécia, que é a Mariane Aire. A partir disso, eu também fiz a opção de construir a linguagem do filme dessa maneira epistolar, e aí pensar como isso se relaciona com o trabalho da Anistia, que se baseia muito, como você estava explicando, na escrita de cartas. E tem uma coisa que me emociona muito nisso, eu fico até arrepiada de falar, que é a ideia de como uma iniciativa, aparentemente simples, pequena, de uma pessoa comum, que não é uma grande líder, é uma grande liderança, que não tem milhões de seguidores numa rede social que nem existia na época, mas que não é uma pessoa de liderança e de destaque. E ela faz uma pequena iniciativa, que é escrever uma carta, que é uma coisa que está ao alcance de todos nós, como isso realmente pode fazer a diferença, de fato, inclusive em salvar vidas. E aí queria já pegar o gancho que eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo Rafael Maú, que está aqui representando o grupo Tortura Nunca Mais, e pedir que o Rafa fale um pouco sobre a importância da gente, da nossa geração e das outras gerações mais novas de compreenderem esse processo, esse período da história do Brasil, entender como você sente isso, Rafael, a partir do seu trabalho tão importante no grupo Tortura Nunca Mais, e como você vê esse engajamento dessa nova geração e a importância disso. Oi, Carol, todo mundo, Jurema, Maria Rita, Juliana, Ana, é um prazer muito grande estar aqui, você fazer essa pergunta, eu pensei em muitas coisas aqui para falar, porque o seu filme atravessa muitas questões, ele permite que a gente viaje em muitas questões, e é um prazer estar aqui com vocês, estar em um evento da Anistia Internacional, com Jurema à frente, estar debatendo o seu filme, e representando o Tortura Nunca Mais, que, aliás, é um grupo que tem na sua maioria absoluta na história, mulheres de frente, apesar de ser eu representando nesse momento. E eu acho, Carol, que essa pergunta da importância do filme e do debate para a gente hoje, para a nossa geração, para as gerações mais jovens que a gente, é fundamental. eu acho que a construção de memória que o seu filme traz, com uma delicadeza muito grande, com uma poética, que eu acho importante também, muito importante mesmo, porque emocionar é importante, são fundamentais para a gente entender as continuidades também, as coisas que nos formam, aquilo que vem antes, e aquilo que continua, tanto no sentido da luta, quanto no sentido das violações que a gente está tratando. Bom, o filme, na verdade, me mobiliza afetivamente de cara, é óbvio, e fiquei pensando, quando a gente se conheceu, inclusive, tantas pessoas importantes nesse processo, mas também tem uma coisa interessante, que eu acho que tem a ver com a sua pergunta, e que aparece no filme, que é a Iramaia na PUC, e naquele momento a PUC tinha um movimento com o qual você participava, muito intenso, e que era um movimento que também estava em contato com um movimento universitário das universidades públicas. A gente tinha um fórum de públicas, não sei se você lembra, que a PUC participava, que o DCE, que o movimento de vocês participava do fórum de públicas. E eu acho que, lembrando disso, eu acho que a gente tem vários pontos de convergência históricas nesse debate e no seu filme que mostram, que dizem para a gente exatamente isso, como os silêncios também passam de geração em geração assim como as lutas. E aí esse silêncio e essas lutas elas precisam ser trabalhadas por nós, por quem é silenciado, por quem está lutando, pelos movimentos, pelos familiares. se a gente olha essa história no mundo, ela é uma história que passa diretamente pela construção da memória, sempre por familiares, muito importante, de forma muito importante por mulheres, por mães, como o Iramaya, a história das diversas violações de direitos. E é muito importante, simbólico e bonito que seja contado também por uma filha, neta, mãe, como você também. Eu acho isso muito emocionante mesmo. Eu, enfim, a gente tem pouco tempo, eu me perco um pouco no tempo, eu aceito o toque do tempo, viu? mais para frente a gente conversa sobre outras coisas, mas eu fiquei pensando muito em como o seu filme também se inscreve num campo de filmes muito amplo, o que, para mim, só é mais um elemento para exaltar o filme, porque as memórias são coletivas ao mesmo tempo que elas são vocalizadas também por experiências singulares e particulares, mas elas são coletivas. Então, eu acho que quando você desenha isso e desenha nessa carta, que é o que sua avó fala e o título do filme é quase uma provocação, porque não está devendo carta nenhuma sobre o Brasil, a carta é sobre o Brasil e isso é muito bonito. Enfim, então, eu fiquei pensando muito nisso e pensando muito nessa figura, nessa questão das mães e lembrando até na continuidade, nesse debate das continuidades, da violência, que, na verdade, vem de muito antes da ditadura, a gente sabe disso, a formação do Brasil, a estruturação da violência racializada, de classe, de gênero e tudo mais. Eu fiquei dialogando o seu filme, inclusive, com o filme da Natasha, O Alto de Resistência, com o filme do Fernando, Nossos Mortos Têm Voz, porque eu acho que é essa história que a gente precisa dialogar e eu acho que o seu filme contribui muito para a gente dialogar essa história, a forma como ele está narrando, a forma como essa narrativa, como você constrói essa narrativa. Enfim, eu me emocionei muito no filme, ver Raivi e Caetano também é sempre lindo, nessa distância pandêmica que a gente está. eu tenho mais tempo ainda? Tenho? Então, eu vou tentar reforçar umas imagens muito fortes que eu acho que tem a ver com silêncio para fechar. Quer dizer, não tem só a ver com silêncio, eu acho que a questão do silêncio é a questão que a gente tem que realmente estar sempre olhando para ela, como o silêncio nos forma, é por isso que a gente luta por memória, por reparação, por justiça, mas tem algumas cenas muito fortes, várias, o filme é todo muito forte. A cena, por exemplo, de que a sua avó vê uma pessoa sendo retirada de dentro do porta-malas do carro da polícia no pau de arara entrando na delegacia, essa é uma cena muito forte que, infelizmente, atravessa a nossa história. E tem uma cena logo no início que, para mim, teve uma força simbólica muito grande, que é essa questão que foi o momento que ela fala do torturador que beijava a mão e depois ia torturar o filho dela. é muito direto, é muito concreto, é muito objetivo e, ao mesmo tempo, é muito simbólico das relações de poder e de opressão no país. A gente tem isso marcado. Forças opressoras, indivíduos, agentes, instituições que beijam a mão são cavaleiros e depois vão torturar os nossos. Então, isso me atravessou o filme inteiro depois que ela falou isso para mim, naquele momento. Então, eu sei que estou falando uma imagem forte agora, logo, mas é isso, essa nossa luta é uma luta de afeto e de dor, de afeto e de gravidade. Então, fecho aqui a minha fala com isso, com a importância que vários movimentos têm trazido, uma importância que é da história do Tortura Nunca Mais, mas muitos movimentos como os movimentos de mães hoje têm trazido, a iniciativa Direito e Memória e Justiça Racial traz também, por exemplo, da Baixada, que é a necessidade de realmente constar a memória da luta ser construída pelos familiares, pelos movimentos, e eu acho que você contribui muito nisso, o seu filme contribui muito nisso, somos nós que construímos a memória mesmo, eu acho que isso é muito bonito. Obrigado, desculpa se eu passei do tempo. Bacana, Rafael, obrigada, quero aproveitar antes de passar a palavra, quero dizer que Poliana Ferreira comenta no YouTube, de assistir o filme, profundo, intenso e um pouco agoniante de pensar no governo atual. Já Paula Paruker diz, boa noite, muito importante a iniciativa de reunir essas feras para debater, obrigada. E parabéns para Carol Benjamin e sua equipe pelo filme nesses tempos bicudos, ele é muito necessário. Cintia F diz, assistir ao filme não é tudo verdade, belíssimo, comovente e importante, parabéns. e a Adriana Santos diz, Carol, você é maravilhosa, no que a gente concorda, não é? Eu quero puxar aqui o destaque que o Rafael fez em relação aos silêncios e a importância de quebrar com silêncios. E com essa, lembrando essa fala do Rafael, eu chamo Maria Rita Kel para fazer a sua fala, Maria Rita Kel atuante, não apenas o olhar crítico sobre a sociedade brasileira e a democracia no Brasil, mas muito atuante na Comissão da Verdade. Maria Rita, a palavra está contigo, acho que a experiência da Comissão da Verdade é uma experiência de buscar quebrar esse silêncio, trazer outras coisas, outras narrativas para a história do Brasil. Muito obrigada pela sua presença, a palavra está contigo. Precisamos, precisamos, Maria Rita? Tem que fechar uma janela e comece a chover aqui no computador. A natureza chega, mas está contigo. Então, muito obrigada, Carol, pelo convite, eu vi o filme, não vou usar o meu tempo todo para elogiar, porque eu assino embaixo dos elogios que já foram feitos até agora, gostei muito e queria fazer umas observações. Primeiro, eu queria dizer para o Rafael que esse filme, evidentemente, ele é único, mas tem uma série de filmes sobre a ditadura desde o Para a Frente Brasil, do Que Bom Te Vê Viva, da Lávia Semorá, que é um documentário também, história de uma subversiva, e da Martha Nering, 15 Filhos, que é um filme que não sei se foi tão divulgado, que são histórias de 15 que eram crianças e que seus pais são desaparecidos, ou o pai ou a mãe, enfim, e que dão seus depoimentos. mas, enfim, uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme, enfim, todo ele, mas que foi pedido que ele fosse julgado como o... agora eu interdi, o César Benjamin, que ele fosse julgado como menor de idade e o Tribunal Militar rejeitou julgado como menor de idade, quer dizer, a brutalidade não tem medida, como não tem hoje também por outros canais. Ao mesmo tempo, é muito bonito ele dizer que, por exemplo, ele lê ou ouve música e observa os insetos na célula, que uma hora ele ficou observando um cajal de lagartices com um filhote recém-nascido, quer dizer, tem alguma coisa ali, e isso eu ouvi de muita gente na Comissão da Verdade, como sobreviver psiquicamente, porque é espantoso que tão poucas pessoas tenham pirado, tão poucas pessoas tenham realmente depois se suicidado, a maioria das pessoas sobreviveu e quando saiu teve uma resiliência, voltou a lutar e, enfim, deram depoimento à Comissão da Verdade, continuaram integrando grupos de defesa de direitos humanos, enfim, isso é muito bonito. Uma coisa importante também é que ele fala do pior torturador, o único declarado pela justiça como torturador, que é o coronel Ustra, que foi realmente o mais violento, o mais sem escrúpulos, aquele que, como acontecia com outros também, pelo que a gente ouviu dos relatos durante a Comissão da Verdade, o mais espantoso é perceber que há um gozo no torturador. Isso não está falado no filme, mas como é falado do Ustra, que ele está babando ali, não é só... Alguns são aqueles frios, eu estou cumprindo meu dever, e tchá, dá choque, não sei o quê. E tem outros que estão realmente se deliciando, isso é horroroso, e eu mencionei o coronel Ustra porque eu participei da Comissão da Verdade, como disse a Jurema ao me apresentar, o meu tema não era a pesquisa dos mortos e desaparecidos, eu fiquei, eu escolhi os camponeses porque eu tenho uma relação muito forte com o MST e veio no meu tema, que eu não sabia, eu tive que aprender na hora, eu tive que trocar o pneu com o carro andando, a questão indígena, que era gigantesca, e não é o nosso tema, eu não vou só mencionar isso, porque o maior número de vítimas da ditadura foram os indígenas, são estimados 8 mil sujeitos, 8 mil indivíduos, e vejam, as pessoas iam me perguntar, mas os índios estavam contra a ditadura? Por que eles foram quase dizimados, algumas etnias quase dizimadas? E não, a resposta é não, os índios nem sabiam que havia ditadura, como nos disse o Davi Alomão, eu nem sabia que havia governo, eu fiquei sabendo quando eles vieram invadindo nossas terras, tomando nossas terras, acabando com a nossa mata e nos contaminando com as doenças de branco, então, foi um crime silencioso, e eu quero divulgar, aproveitar o exemplo para divulgar, um crime silencioso contra as populações indígenas, porque os sertanistas pediam vacina para o governo, eles vão morrer, e não vinham as vacinas, evidentemente, por isso os oito unidos, não eram em combate, bastava eles se aproximarem e os índios morriam, além da destruição das massas, teve muitas, mas o crime pior foi que já se sabia que os indígenas não tinham resistência, desde os irmãos de Las Boas, em 1946, eles não tinham resistência resistência do branco e as frentes que iam abrir as estradas, etc., que iam ter que fazer contatos com os índios, o governo militar não mandava remédio, não mandava vacina, não vacinava as pessoas. A gente entrevistou um cara, um alagoano, que se, que era, ele se demitiu da FUNA, um emprego público muito bom, e deu a entrevista à Veja, que na época era uma revista contra a ditadura, dizendo, eu não sou, eu sou servidor da FUNAI para proteger o índio e não para secover os índios. Enfim, isso é rapidamente porque esse é um tema que ainda merece filmes, não é? Enfim, desculpe, só lembrar, então, voltando para o filme, eu fiquei falando muito, o único declarado pela justiça, então, como torturador foi o Ustra, que foi elogiado e homenageado pelo nosso presidente numa sessão da Câmara a respeito da Comissão da Verdade, não é? E isso que também é falado no filme que é importante, que depois da amnistia, os sobreviventes começaram a contar as suas experiências na ditadura, não é? Acho que eu tenho mais dois minutos, ou não, Jurema? Estou olhando aqui. Tá. Começaram a contar as suas experiências na ditadura. E essa circulação, eu digo isso para as pessoas jovens que assistiram o filme, as pessoas, a Carol não precisa nem dizer, porque certamente é filha do Cédula, ela está por dentro de tudo. Mas pessoas que estão na live assistindo, que estão aqui só como espectadores, tem muitos livros de depoimentos de ex-torturados, depoimentos de testemunhas, mas principalmente de ex-torturados. Eu, da minha passagem pela Comissão da Verdade, eu recebi tantos, eu tenho um armáriozinho, assim, de três andares de prateleiras só com os livros que eu recebi. E alguns de muito boa qualidade, mas principalmente de muito tocantes. E, César Novelhas, eu queria, então, em meu último minuto, falar a sua observação, que o filme te transmitiu a importância da militância como vetor para mudanças de vidas. De fato, quer dizer, a militância foi um vetor para mudanças de vidas, no Brasil ela não foi tão grande, então, por isso, na Argentina, por exemplo, tem 30 mil mortes desaparecidos. Porque lá, a militância foi gigantesca, gigantesca. Eu não estou dizendo que aqui seria bom que tivesse 30 mil mortes desaparecidos, mas eu quero dizer que aqui, durante o milagre brasileiro, principalmente, e por isso que a gente tem que pensar em hoje, esse filme é um bom momento para ele ser lançado, que a gente tem que pensar em hoje, quando dá uma melhoradinha, quando vem um assílio emergencial, aqui, durante o milagre brasileiro, a ditadura teve enorme aprovação. Então, encerrando, a gente tem que ajudar muito a divulgar o que aconteceu e também a mostrar agora o que está acontecendo, barbaridades todas que estão acontecendo, que um assílio emergencial não pode comprar o voto dessas pessoas. Elas devem receber, elas têm toda a razão de receber, elas precisam disso, não estou dizendo que elas tinham que fazer greve contra o assílio emergencial, mas não pode mudar a opinião política hoje em dia sobre o Bolsonaro. Muito obrigada, vou continuar assistindo com muita alegria. Maria Rita, muito obrigada pela sua presença aqui, é uma honra enorme para mim te ouvir, eu te acompanho há muito tempo, acho que desde uma mesa na Flip, muitos anos atrás, que eu te assisti lá em Paraty e fiquei, enfim, você virou uma referência muito forte para mim e no processo do filme eu tive a felicidade de descobrir, de entender a sua participação na Comissão Nacional da Verdade, assisti diversos debates seus que você participou, palestras, e sempre, realmente, o seu trabalho me inspira muito e eu considero, assim, de fundamental importância, realmente, muito obrigada. Vou passar a palavra para a doutora Juliana Miranda, agradecer muito a presença dela aqui, e Juliana, teve uma questão que me ocorreu aqui na live que eu pensei em fazer de gatilho aqui para a sua fala, se você se sentir à vontade, porque o Rafael citou o filme chamado Alto de Resistência, que é um documentário muito importante dirigido pela Natasha Neri, que é pesquisadora da Anistia Internacional hoje em dia, coincidentemente, também está aqui com a gente, mas eu me lembro que Natasha me mostrou o documentário logo quando ele foi finalizado e eu estava ainda em montagem do meu filme, em processo de edição, e quando eu assisti o filme dela, eu fiquei muito impressionada em como, apesar de ser absolutamente diferente, ele aborda as mães que tiveram filhos que foram assassinados pela violência de Estado e a luta dessas mães acompanha algumas personagens, mas é um filme situado hoje em dia, então apesar de ele ter um tema diferente, uma linguagem totalmente diferente do meu, eu fiquei muito marcada em pensar como eles se relacionam, quando a gente está falando de violência do Estado, e aí me veio essa pergunta, essa sensação, de que maneira, no seu ponto de vista, a lei da anistia, do jeito que ela foi colocada, formulada e promulgada pelos militares enquanto eles ainda não estavam no poder, proclamando uma auto-anistia que na verdade é um conceito escalafobético, que não existe, se você não foi julgado e condenado, como é que você vai ser anistiado, de que? Até que ponto a lei da anistia é um ponto neuvráulgico mesmo, de impunidade para quem comete violência, violações aos direitos humanos como agente de Estado, como é que isso estabeleceu e como é que a gente chegou até os dias de hoje, de que maneira a revisão da lei da anistia, quem sabe, se tivesse conseguido ter sido levada a cabo até o fim, poderia de alguma forma ter interferido para a gente quebrar esse ciclo de violência, que só vem aumentando, eu diria, pelas polícias militares de lá para cá, com um recorte de classe e de gênero mais estabelecido, mas só vem piorando, a gente vê quantas e quantas vítimas só esse ano durante a pandemia, enfim. É isso, Juliana. Carol, obrigada pela tua pergunta e teu gatilho, e antes de entrar nela, eu queria um pouco me conectar aqui também com vocês, como talvez uma geração, Rafael, que se emociona, eu estou aqui no ar da tarefa de substituir com o Felipe Santa Cruz nessa participação, ao mesmo tempo eu também estou muito orgulhosa de estar ao lado de vocês, todas e todo, e num momento tão emblemático da nossa democracia. Eu faço parte de uma geração que acessou a literatura dos filhos, dos filhos e dos políticos, e anos atrás eu trabalhei com o ministro Paulo Vanucchi, que foi um cara que eu li parte do trabalho dele no Brasil Nunca Mais, e aquele livro me tocou tanto, tanto, que eu tenho certeza hoje que aquilo sim foi um gatilho para eu me reconstituir enquanto pessoa que sou hoje, advogada em direitos humanos. E acho que o pouquinho que eu queria trazer aqui na conversa de hoje é fazer essa ilação mesmo entre o passado, o presente, o que nos resta ou o que o futuro nos espera, mas tocando especialmente na questão de gênero. Não à toa, hoje à noite, a gente está aqui com o Rafael, mas a gente tem várias mulheres participando nesse debate, na discussão desse filme. O filme que você traz, Carol, é um filme que toca demais a reconstituição da sua vida, a reconstituição da vida da sua avó enquanto personagem ativista em busca de um direito ou perseguindo a partir das suas dores e das suas indignações, então transcendendo a sua questão subjetiva ou individual, mas movendo forças, como você mesmo agora colocou no início da conversa, movendo forças transoceânicas para fins de um processo de reparação de políticas de acesso à justiça, de acesso à memória e à verdade. E eu queria lembrar de uma publicação que na época que eu trabalhei com o Vanu, que a gente trabalhou com a Nilcelia Freire também, que ela escreve logo na introdução de um livro, de uma publicação que é Luta Substantivo Feminino, e ela nos provoca dizendo que o Brasil parece ter tido uma história parida exclusivamente pelo masculino, parece que os nossos heróis, os retratos oficiais, eu me lembro, não sei se hoje no Ministério da Justiça ainda existe, mas deve existir a sala, a galeria de retratos dos ministros e são todos homens, barbas, bigodes, então parece que o requisito prioritário da história do Brasil era ter barba e bigode, enquanto que a gente tem necessariamente nesses processos de transformação e de reconstituição, que acho que começa pelo seu próprio eu, mulheres, mulheres que atuaram pela militância, que atuaram, atuaram e tiveram um papel significativo e significante no processo de resistência e de luta pela democracia durante a ditadura ou de um processo de redemocratização durante o nosso período militar, mas também de mulheres que não necessariamente tinham esses papéis bem conformados, pelo contrário, tinham papéis em que a nossa sociedade machista sempre impôs, o papel da mulher daquele homem ou da esposa ou da dona de casa ou da mãe dos filhos especialmente, e como que eu acho que se o Felipe estivesse aqui ele estaria trazendo um pouco da história da avó dele também, da dona Eusita, em que, diferentemente da sua avó, tem um filho cujo filho é um filho desaparecido, ela não teve oportunidade nos seus 105 anos de vida enterrar o seu próprio filho, e ela foi capaz de transcender essa dor e essa indignação do seu próprio eu numa luta, numa luta contra a ditadura militar brasileira, defendendo o direito à memória e verdade de mais de 400 mortos e desaparecidos políticos, né? Ela também escreveu cartas, e uma das cartas dela, que é Onde Está o Meu Filho, Ela também ecoava aí pelo Brasil afora a pergunta de onde se encontra e se encontrava o filho dela. E eu também acabei me lembrando nessa passagem de um movimento de mulheres feministas e populares na Colômbia, no resgate também de uma redemocratização pós-conflito, a importância das mulheres num projeto que eu cheguei a conhecer que se chama Cartas da Memória, em que são necessariamente mulheres escrevendo sobre o que significa ter sua liberdade de volta, né? E puxando um pouco aqui agora para a atualidade nossa, tentando, né, fazer uma coisa que é muito óbvia, é o quanto que essas mulheres também, nós mulheres, seguimos persistindo e resistindo quanto um processo opressor, né? Podia que se está não só mulheres que são vítimas de uma violência estatal, de uma violência que está estruturada sobre o racismo e sobre a desigualdade ou sobre as desigualdades, então, mulheres que são vítimas, como a gente tem o caso da nossa vereadora Marielle Fran, e o motorista Anderson também, né, que a gente nunca pode deixar de mencionar, mas tantas outras mulheres como mães, as mães de maio e mães que enfrentam a violação, a violência policial de hoje, que é definitivamente, segue definitivamente uma lógica militarizada dessa época e que nós não conseguimos romper. E aí, voltando à tua pergunta, Carol, nós não conseguimos romper, especialmente por um processo de justiça transicional inacabado, em que a lei de anistia definitivamente foi, sim, um empecilho e é ainda um empecilho, a despeito de condenações interamericanas, que não só o Brasil já sofreu e vai sofrer, seguindo sofrer, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas vários outros países da nossa região e que também perpassaram por processos de auto-anistia e que são condenados na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a citar aqui no nosso caso o caso Gomes Lund, sobre a guerrilha da Araguaia, e o caso de Vladimir Herzog, que também, apesar também da sentença e condenação, nós não temos um cumprimento e uma reparação integral dessas violações. Então, eu rapidamente também quero pontuar que esse processo de reparação ele é um passo a cada dia que a gente precisa perseguir. Queria lembrar que na figura do nosso presidente, na nossa própria corporação da Ordem dos Advogados do Brasil, que completou 90 anos, mas essa semana, sobre a batuta do nosso presidente Felipe Santa Cruz, aprovamos a paridade de gênero. Isso é um tabu, parece ser, porque precisou de pareceres e pareceres para aprovarmos a paridade de gênero, mas aprovamos e é uma conquista. Então, são conquistas que se fazem tanto pela literatura quanto pela arte, mas pela luta também. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, gente. Obrigada, Juliana. Vou aproveitar para ler alguns comentários das pessoas que estão assistindo. Henrique Crespo diz, o filme, acho eu, fala em como a memória é fundamental para se construir o futuro, não só para um país, mas para a nossa própria vida. HLM Advogados diz, comissão de memória e verdade da OAB do DF presente. Exatamente. Bem-vindos. César Novelli Rodrigues diz, o filme me transmitiu a importância da militância enquanto vetor para mudanças de vidas. Poliana Ferreira diz, dialogando com o que foi dito, estive refletindo sobre isso, dialogando com Maria Rita, estive refletindo sobre isso, como essas pessoas aprisionadas, torturadas, conseguiram sobreviver emocionalmente. E o Henrique Martins lembra, vale lembrar que até hoje o Brasil não realizou atividades de busca dos corpos desaparecidos, mesmo tendo sido condenado em tribunais internacionais. Estão vindo uma série de comentários que a gente vai continuar lendo, Juliana, mas eu quero fazer um aponte com o que você falou sobre essa, o feminino na linha de frente, as mulheres na linha de frente. Vejo isso como uma oportunidade de passar a palavra a Ana de Miranda. Ana de Miranda, que aqui representa o coletivo RJ de Memória, Verdade e Justiça. Ana de Miranda é uma das mulheres que, na linha de frente, teve a experiência de ser presa política. Eu acho que traz para aqui, para a nossa conversa, um desdobramento disso que você traz dessa luta. Eu aproveito, antes de que a Ana fale, para parabenizar a OAB por finalmente ter aprovado a paridade de gênero, ainda que tenha tido o que esperar até a segunda década do século XXI para fazer isso, mas antes tarde do que nunca. Eu acho que precisa gente no lugar certo para fazer a mudança. E a gente está vendo, ao exemplo de Iramay, o exemplo que está acontecendo na OAB, é gente no lugar certo com o compromisso de produzir mudança que a mudança chega. E, dizendo isso, Ana, a palavra está com você. Eu fui colocar ali um reloginho para não me perder muito. Bom, meu nome é Ana Burst Miranda. Eu quero agradecer muito o convite da Amnistia Internacional, como ex-presa política e militante do coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação. E teve um grande lapso de tempo que os ex-presos políticos que sobreviveram não tinham muito charme. Jornalistas, quando chegavam perto de nós, diziam assim, mas não tem nenhum exilado que você possa chamar, alguém conhecido, a gente que ficou aqui. Não tinha muito charme, não. Então, esse convite que vem muito a propósito, falar hoje sobre o filme da Carol, é um prazer imenso estar aqui com vocês, conhecer a Carol, uma filhoca, a Jurema, que eu já conhecia pouco, mas conheço, conheço o trabalho dela, Maria Rita, mas até já tivemos em palanque juntos, e o Rafael, que é outro desses filhos, que eu ainda conheci mais jovenzinho, lá para 2005, 2006, já interessado militante. A Juliana é uma surpresa, ver novas pessoas na Comissão de Direitos Humanos da UAB com tanto interesse. Bom, ia saudar os presentes nessa mesa, e saudar também quem está aí nas telinhas e nas telonas. então, falar da importância da memória, é difícil falar depois do Rafael, da Carol, da Maria Rita, da Juliana, mas vamos lá. Do direito à memória e à verdade, que Paulo Vanucchi, que esteve comigo preso no Tiradentes, tanto lutou, sobre memória das lutas, memória das resistências, memória para fortalecer a fibra dos povos, a tal da disputa de narrativas, que nós estamos vivendo hoje também. Se a gente torna normal o discurso do ódio, do preconceito, nós estamos perdendo a batalha. Não é normal. A persistência do silêncio que se instalou entre nós, na nossa sociedade, durante décadas, foi e é uma forte ferramenta para não lembrar. Eu queria saudar a coragem e a lucidez de companheiros, de filhos, de sobrinhos, de netos e de amigos de se expor ao contar suas histórias e as de seus familiares. Em geral, esse pessoal, vocês vão ver uma porção aí, a Kine, o Fábio, o Lucas, o Filipe Ninh e... Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Nós temos uma militância em conjunto, o que, para nós, é de fundamental importância no coletivo. São eles, são vocês, Carol, que vão levar adiante. É a Juliana, é o Rafael, a Maria Rita está levando, é mais nova do que eu. Mas vocês que vão continuar levando a nossa luta. Então, em geral, esses meninos e meninas e meninas são muito sensíveis e criativos. O que me tocou particularmente no filme Eu, como ex-presa política? Foram três coisas. embora em todas as outras eu tenha ficado emocionada, eu escrevi, escrevi, escrevi o tempo todo, que a gente vê agora em casa, se emociona. A primeira que me chamou muita atenção, é claro, foi a transformação de vida da Iramaya, uma das inúmeras mães coragens da época. Eu conheci muitas. É interessante que ela diz que ela era pacata, a boazinha da família. A maioria das lutadoras pelas vidas de seus filhos e filhas eram mães. Mas havia também pais, irmãos e irmãs, tios e tias, companheiros e companheiras. Posso citar muitas, muitas. Eu fiquei quase quatro anos presa entre Rio e São Paulo em diversos lugares. Mas vou falar só da minha mãe. Que assim que soube da minha prisão em São Paulo, ela não sabia que eu estava em São Paulo, eu estava clandestina, pelo Jornal Nacional, fui até lá e passou dias e dias no pátio da Obam gritando que queria me ver viva, quero ver minha filha viva. tentando fazer com que diminuíssem as torturas e tentando evitar mais o assassinato político, porque era isso naquela época. Mas houve quem virasse a cara para os meus pais, quem atravessasse a rua ou aqueles que colocassem a culpa do sofrimento dos familiares em cima de nós, opositores, resistentes. Essa é a primeira referência, a transformação de vida dessas mulheres. A segunda é o isolamento que Cezinha viveu, três anos e meio. Eu não sei se foi o único, eu, por exemplo, estive presa com a mãe e as irmãs do Ivan Seixas, que também era menor, e foi parar em Taubaté, em vários lugares, mas certamente foi muito dramático. o isolamento deixou muitas marcas. Posso dizer que eu sofri mais isolamento que a maioria das presas, mas eu só me dei conta disso décadas depois, em conversa com uma grande companheira que, como eu e outros e outras, ficamos muito tempo presos em solidão. Eu tive também o meu ratinho, ele se chamava Hermenegildo. depois eu fiquei sabendo que ele não era um ratinho, porque ele deu uma ninhada dentro das minhas roupas, as minhas cobertas. Era uma ratinha, mas eu chamava ele, chamei muito tempo ele de Hermenegildo e pronto. Também preciso falar sobre o tempo, controle sobre o tempo, não enlouquecer. Maria Rita falou sobre isso. Isso era uma preocupação muito grande. O filme também já foi citado Que Bom Te Ver Viva, da Lúcia Murat, companheira Lúcia, pioneiro no tema, foi o primeiro a abordar o limiar da insanidade. A Irene Ravash fala. Quer dizer, é meio autobiográfico, claro. A questão do tempo na prisão aparece no delicado e potente filme Torre das Donzelas de Suzana Lira, que eu espero que vocês tenham visto. Bom, esse é o segundo ponto, isolamento. E o terceiro é o silenciamento instalado entre nós. Carol, você foi de uma felicidade, porque isso atinge muito, muito, nós, os filhos, e eu espero que não os netos, né? Agora, já os seus filhos talvez tenham uma vida diferente, um momento diferente. o silêncio que se instalou entre nós, entre os mais chegados também, entre marido e mulher, entre irmãos, entre filhos e pais, entre pais e mães e filhos e filhas. Um imenso silêncio que persiste por gerações. A Carol, no filme, eu vou te citar, viu, Carol? E vou citar em outros momentos também, não só agora. Os silêncios são a borracha da memória, são pactos de esquecimento, as raízes das grandes mágoas familiares, destruindo pontes entre as pessoas e seus afetos, entre as pessoas e suas histórias. Eu espero que a minha família esteja vendo. Nossos fotos, livros e cartas da época estão perdidos, queimados, destruídos. Eram parte de nossas vidas. Como você não conseguia ver teu pai jovem, eu me lembro da Tatiana Roque, que nunca tinha visto foto do pai dela. Ele é desaparecido político, mas ela viu depois de décadas e décadas, através de um filme. Através de um filme. Essas coisas eram parte de nossas vidas. Vocês já viram o filme Vidas Interrompidas, do Silvio Tender? Eu não sei se já passou, mas, se não, ele fez um... Também esse, né? Mas eu prefiro falar da luta. Eu também prefiro não ficar falando de mim. Primeiro, eu sei que a sessão sueca da Anistia Internacional cometeu, entre aspas, um enorme trabalho de divulgação sobre a ditadura no Brasil. Não só sobre o Cezinha. Eu tenho que falar Cezinha, porque assim que eu conheci, eu vi minha vida inteira. Eu conheço outros exemplos, como minha companheira Jéssio, Colômbia, Letinha, e outros, e outros. Meus pais, infelizmente, ignoravam esse grande dispositivo. Tiveram pouco em que se apoiar, isto é, sofreram em silêncio, isso causa muita mágoa, por quase quatro anos. Nós precisamos de muitas Marianes, ainda hoje. A Lei de Anistia de 79, eu vou responder uma pergunta daí e com isso eu já vou partindo para a reta final. A Lei de Anistia de 79 não foi fruto de um acordo político entre as partes, ou melhor, foi resultado de acordos políticos entre os mesmos, contra, aí sim, a anistia ampla, geral e restrita pela qual lutávamos. nós aqui fora e os presos políticos em greve de fome. A autoanistia em plena ditadura impediu e ainda impede, não é, Juliana? O julgamento público de toda a cadeira hierárquica de agentes do Estado brasileiro que cometeram graves violações de direitos humanos. Uma de nossas lutas, do coletivo e provavelmente do Grupo Tortura Nunca Mais e de outros grupos, é para a reinterpretação dessa lei. O Paulo Abrão falou numa live há poucos dias sobre algumas brechas que existem. Hoje, o que estamos sentindo e vivendo, além do pandemônio destrutivo, conforme a diretora, uma das diretoras gerentes do FMI declarou esses dias, a América Latina foi a mais afetada pela pandemia. Por causa de quê? Das desigualdades. Aquilo pelo qual tanta gente já lutou e morreu e nós também. Lutamos e muitos morreram. A América Latina tem 8% da população mundial, mas concentra 20% dos casos de COVID-19 e 30% das mortes. É incrível, não é? Esses dados são... não dá para dizer, não dá para negar, mas eles estão muito preocupados, o FMI, com a retração da economia global, mais do que em evitar milhares de mortes. Aqui no Brasil, segundo previsões de especialistas, 130 mil mortes poderiam ser evitadas. 130 mil mortes, isso quando estava na casa dos 180, agora já está quase 190. Aguardando momentos de pós-desesperança, temos algumas novidades no Brasil. Índios e quilombolas se organizam e elegeram cada um cerca de 80 representantes nessas últimas eleições, de prefeitos a vereadores. Há centenas de pequenos coletivos e organizações pensando o que fazer e como fazer para sair desse pesadelo que estamos vivendo e morrendo. Tenho certeza... Estou acabando. Eu não... Ih, meu Deus, passei muito. Tenho certeza, nessa altura da vida, que projeto social é muito melhor que projeto individual e que junto às novas gerações, vocês, um monte aí, né? Continuamos e continuaremos a luta para diminuir as injustiças e as desigualdades sociais e sempre, cotidianamente, combater a violência e o terror de Estado daquela época e de agora. Muito grata pelo filme, Carol. Queremos mais. Desculpe, passei no filme. Fiquei olhando aqui, mas quando eu olhei já tinha dado muito. Mas é isso. Foi uma fala potente, Ana. Uma fala potente. Isso nos ajuda. Nós é que agradecemos. Isso nos ajuda a chamar uma outra fala potente que vai chegar aqui entre nós em vídeo. Nesse momento, eu convido a todas e todos para assistir a fala de Cecília Coimbra em vídeo. Por favor. aí vem Cecília Coimbra. e aí vem Obrigado. Cadê ela? Acho que estamos com um problema técnico, né? Enquanto a gente tenta resolver o problema técnico, eu aproveito e leio aqui alguns comentários que nós recebemos. São muitos comentários, né? Deixa eu pegar aqui. Eduardo... Judácio Ribeiro Mendes diz, o documentário de Belisario Franca, Soldados do Araguaia, tem relatos de ex-recrutas a serviço do exército na guerrilha do Araguaia. Presenciaram torturas e execuções. Passou despercebido pela Comissão da Verdade? Ele pergunta. Eduardo Burkley... Não passou despercebido pela Comissão da Verdade. Ótimo. É que a Comissão da Verdade tinha que pesquisar o que não se sabia ainda. Então, a gente assistiu o documentário, mas não entrava no nosso relatório. Só para esclarecer. Perfeito, Rita. Eduardo Burkley diz, gostaria de ouvir mais de Rita sobre os povos indígenas durante a ditadura e por que não foram incluídos nas 434 mortes que constam do relatório da Comissão da Verdade. E dá os parabéns pelo evento Anistia Brasil. Eu posso responder? Sim, claro, claro, claro. Então, quem foi que perguntou, eu já perdi a fala de Eduardo, é isso? Eduardo, Eduardo Burkley. Então, Eduardo, obrigada pela pergunta. Veja, os 431, agora já me perdi o número, esses mortes desaparecidos são os mortes desaparecidos presos políticos, militantes políticos. Os indígenas, nem se considerava que eles tinham sido vítimas da ditadura. Aliás, enquanto eu pesquisava os indígenas, muita gente, porque aparecia de vez em quando uma divulgação maior, muita gente falava, mas por que você está pesquisando os indígenas? Os indígenas não lutaram contra a ditadura. Então, o esclarecimento rápido é o seguinte, essas 8 mil vítimas indígenas, e 8 mil é um número calculado assim, uma estimativa, não é? Eles não morreram diretamente combatendo a ditadura. Eles morreram com uma ação intencional dos governos militares, porque desde os Vilas Boas já se sabia que os indígenas não tinham resistência para a doença de branco. Então, as frentes de aproximação que tinham que fazer contato com as tribos indígenas, quando foram abrir a Transamazônica, 10.174, etc., eles iam sem levar vacina, sem vacinar, sem se vacinar, às vezes, não é? Então, os índios morreram basicamente de epidemia. Houve alguns pequenos confrontos, mas não foi isso. Eu fui visitar os Oemiria Troari, os Yanomami, vários. Eu fui a 8 etnias indígenas para escutá-los, e eles morriam de gripe, era isso. Mas foi um genocídio calculado. E a gente entrevistou um bravo ex-serviçal da FUNAI, Antônio Cotrim, que nos anos 70, em plena ditadura, deu uma entrevista para a Veja, que na época era uma revista de oposição à ditadura, dizendo que ele se demitiu porque ele não queria ser coveiro de índios, que ele cansou de pedir vacinas, cansou de pedir para eles serem vacinados antes de ir. E a FUNAI, que era militarizada na época, não dava a menor bola. Então, ele se demitiu. Então, a questão dos indígenas é essa. Eles não foram vítimas diretas, eles não estavam combatendo a ditadura, mas nós temos esse número enorme de 8 mil. E quem se interessar, gente, me manda um e-mail que eu mando os depoimentos que eu consegui colher só em 8 lugares, porque o nosso tempo era muito curto, mas que são muito expressivos. Obrigada. Obrigada, Maria Rita, por responder as questões colocadas por quem está acompanhando aqui conosco. Aproveito, vocês estão vendo, a gente ainda está com problemas técnicos, mas enquanto a gente aguarda a solução desses problemas, eu aproveito para chamar aqui os representantes de coletivos e grupos de familiares que trabalham na pauta da memória, verdade, justiça e reparação da violência do Estado e outras, diferentes violências. Então, eu vou convidar aqui, vou chamar agora o Lucas Paulo Vilata, que é coordenador da área de memória, verdade e justiça do Instituto Vladimir Herzog, para que faça um pouco sua fala, enquanto a gente vai seguindo aqui. assim que possível, a gente traz a Cecília Coimbra. A palavra está contigo, Lucas. Obrigado, Jurema. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Em nome do Rogério Sotili, que é o nosso diretor executivo, eu queria, na pessoa da Jurema, agradecer muito o convite para a gente participar um pouquinho com vocês, escutar, conversar um pouco, e dividir um pouco isso que a gente tem trabalhado no Instituto e que a gente se reconhece tanto no filme da Carol. de ver a memória como um território. A gente tem um projeto no Instituto que a gente chama Territórios da Memória, em que a gente pensa a memória sempre como um território, um território em disputa, um território habitado, e um território como um campo de força. A memória é sempre um território com potências, com lutas, com distribuição de pontos-chave para a gente disputar, né? E a gente também, no Instituto, a gente gosta muito de aproximar a memória ou de olhar para a memória a partir da ótica da ancestralidade. E a gente viu muito isso no filme, Carol, no sentido de que a ancestralidade não é, para a gente que está em solo brasileiro, ancestralidade não é algo só familiar, né? Eu posso ter um ancestral que me é genitor ou genitora, vindo de outros lugares, vindo de outras energias, de outros tempos. E nesse sentido, a memória, a ancestralidade que a gente vê no filme, né? Ela pode ser tanto familiar, ela pode ter tanto essas gerações que se entrecruzam, e as pessoas que aqui falaram também, né? A gente percebe que essa luta dos familiares tece uma rede, uma teia de ancestralidades, né? É como se... Lembra a primeira vez que eu escutei do Neuzita? É como se ela passasse a ser uma ancestral. Reverencio, peço a go, peço licença para poder levar adiante essa energia que eu recebo para fazer da memória um território para as nossas lutas. Então, vi isso no filme, e vi também isso que a Jurema descreveu da Anistia, né? Essa ancestralidade como um avanço de território, de espaço global, né? Então, que não se prende a um país, ter que se exilar em outros países também é tecer uma teia de ancestralidade que conecta espaços, países, a partir de cartas, né? A carta é um elemento muito bonito dessa possível conexão entre espaços e tempos tão diferentes. Então, isso como o elo formal do filme, talvez essas cartas que se trocam, no fundo, são correspondências de ancestralidades que nos fazem partilhar memórias, né? Então, fiquei muito feliz de poder ver o filme. A gente, no Instituto, fica muito feliz de ver essa rede, essa teia de ancestralidade, de memória tecida no Rio, em São Paulo, Pernambuco, em todo o Brasil que a gente está vendo, né? É muito bonito. E dizer que a gente vê que essa teia cada vez mais tem conseguido tecer uma trama transversal. A gente, cada vez mais, vê, por exemplo, no Instituto, livro que a Maria Rita escreveu o prefácio, Heroínas Dessa História, né? A gente conta a história de 15 mulheres, 15 outras mulheres lutadoras, guerreiras, que são quase ancestrais. Ao ler o livro, a gente fala, né? Essas mulheres são as nossas mulheres, são nossas... Não sei se mães... Mães, acho que não nesse sentido só... Mães no sentido mais amplo da palavra, né? Daquela mãe ancestral mesmo. E também, por exemplo, o Vala de Perus, a Vala de Perus, né? A gente está lançando agora um podcast sobre a Vala de Perus, um livro, e foi muito magnífico olhar para essa história, a Vala de Perus, e ver como um espaço pode ser transversal, pode contar histórias do presente, do passado, como 1049 ossadas contam das vítimas e dos ninguém que a gente não sabe quem são ainda, dos que a gente precisa descobrir, dos desaparecidos que a gente precisa entender quem são. Então, cada vez mais eu sinto que essa teia que a gente vê tecendo no Brasil é uma teia que faz da pauta de memória uma pauta transversal. É uma pauta que cada vez mais se conecta com as lutas contra a violência de Estado, com as lutas feministas, com as lutas do movimento negro. A pauta de memória sempre foi uma pauta transversal a todas essas lutas. E a gente vê isso cada vez mais forte e dá muita alegria poder partilhar disso. E aí, para encerrar essa pequena colaboração, palavra, conversa, queria falar que a gente também se sente muito sensibilizado pela questão da lei de anistia. A gente tem lutado no Instituto para reabrir a discussão da lei de anistia, como foi falado aqui. A gente entende que não tem qualquer justificativa jurídica, legal, política que possa sustentar a aplicação que tem sido dada à lei de anistia. Então, contem conosco. A gente está nessa luta. Eu acho que nós, como essa teia que se trama para frente, nós que pegamos o bastão para seguir adiante, temos obrigação e vamos rever essa lei de anistia. Vamos fazer com que ela não seja aplicada dessa maneira que tem sendo aplicada, que é absolutamente incompatível com a nossa Constituição. A gente não precisa falar. A partir do momento que na nossa Constituição tem a prevalência dos direitos humanos, não é possível anistiar crimes como desaparecimento, sequestra, tortura. Não dá. Pela nossa Constituição. Não precisava vir a condenação do caso Gomes Lund, do caso Herzog. A nossa própria Constituição, se o STF tivesse os olhos abertos e não tivesse feito aquela palhaçada que fez, e tivesse o dever de preservar a Constituição, e agora o STF vai ser compelido a isso de novo, na DPF 320, o STF vai ter que olhar e vai ter que se posicionar de acordo com a nossa Constituição, que não tolera, não deve tolerar essa injustiça que tem sido propagada. Então, nesse espírito de luta, de fraternidade e de aliança nessa teia, nesse território ancestral, é que eu fico muito feliz de poder partilhar um pouco essas palavras com vocês e agradecer por estar aqui. Muito obrigado, Lucas. Muito importante, muito importante o que você traz sobre a lei da amnistia também, sobre as lutas que temos que travar para o Brasil, voltar para o caminho da Constituição, dos direitos humanos, da reparação necessária. E eu aproveito para dizer também que finalmente resolvemos o problema técnico. Vamos assistir ao vídeo com a voz de Cecília Coimbra, aproveitando para dizer que ela está acompanhando esse diálogo também aqui. Vai estar no filme, vai estar também na tela, junto conosco. Então, por favor, vamos ao filme. Ainda temos um pequeno problema com o som da Cecília. Temos que resolver, temos que compartilhar o som também, não apenas a irmã. Ainda não temos o som, Luana. A técnica nem sempre está do nosso lado, mas nós vamos... Nós certamente vamos resolver, porque a gente faz questão de ter Cecília por aqui, a gente faz questão de ouvir a experiência, a sabedoria e a visão de Cecília Coimbra, mas, infelizmente, não estamos conseguindo ouvir daqui. vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. E aí Obrigada. Bom, nós vamos ainda tentar resolver esse problema, peço desculpas a todas e todos, a gente está buscando resolver a questão do som do vídeo, e vai continuar trabalhando nisso, a gente está ao vivo aqui tentando resolver e ao mesmo tempo buscando ouvir a palavra, a experiência de gente que luta contra a violência do Estado, gente que luta, gente que está engajada, pela verdade, memória e reparação do que aconteceu na ditadura e do que segue também, do que segue acontecendo. O Estado continua cometendo violências, assassinatos, torturas e desaparecimentos forçados. Para falar um pouco sobre essa situação, dar o seu testemunho, seu depoimento, sua reflexão aqui, eu passo a palavra para Nívia Raposo, que é integrante da Rede de Mães e Familiares de Vítimas de Violência do Estado da Baixada Fluminense, é articuladora de territórios da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial e é uma das coordenadoras do movimento Parem de Nos Matar. Nívia, por favor, a palavra está contigo. Bom, boa noite a todos e todas. A Cecília estava doida para poder ouvir a Cecília, não querendo ouvir ainda. E falando do filme, eu fiquei muito tocada, né? E a gente sente a dor daquela mãe, o medo dela perder o filho, o desespero que fez ela pegar e escrever para fora, para conseguir ajuda de fora, para o filho dela que estava ali no Brasil. Então, é impressionante que a gente nota que as coisas se repetem, né? A gente continua fazendo esse tipo de coisa. Hoje não são com cartas, né? Ou sim, com pandemia, a gente é obrigada a escrever mais por e-mails, né? E eu tenho feito um trabalho de memória, porque acho importante, a gente utiliza como uma contra-narrativa, porque as coisas já estão construídas aí. Existe um apagamento da história dos nossos, né? É como se a pessoa não existisse, é como se não tivesse uma resistência. E quando você vê que não tem resistência, para que você pode continuar lutando, não é isso? E eu fico muito impressionada que... Eu estava vendo o filme e me lembrando que nos anos 80, 82, 85, eu ouvi coisas que agora, em 2020, eu estou ouvindo novamente. Então, como que eu estou ouvindo? Por que eu estou ouvindo? Porque as pessoas não construíram uma memória coletiva. E por que não construíram uma memória coletiva? Porque isso foi nos negado. A gente tem museus do amanhã, mas nós não temos o museu do ontem. Nós não temos uma lembrança, nós não temos uma memória coletiva. E esse filme é extremamente importante, até para fazer incidências políticas, né? Porque, tomara que ele comece a passar em escolas. Qual foi um filme que nós participamos, nós fizemos, na Baixada, o Nossos Mortos Tem Voz. E utilizamos esse filme justamente para isso, para incidência política. Porque Baixada é muito difícil você fazer caminhadas. São 13 municípios, 13 municípios extremamente grandes, extremamente violentados, violados o tempo todo. Vocês devem estar acompanhando as coisas que andam acontecendo, né? Foram mais duas vítimas do grupo de Caxias, duas crianças, mais dois meninos em Belcor Rocha. Então, fica difícil a gente chegar nesses lugares. E, com esse tipo de memória que já se tem, né? De filmes, porque o audiovisual consegue chegar em qualquer lugar, as informações acabam chegando para essas mães. E essas mães já se tornam um pouco mais politizadas na hora de defender a memória do seu filho. Porque elas sabem que estão tentando apagar a história e construir uma nova narrativa, sempre criminalizando e marginalizando aquele jovem. E a gente tem feito, novamente, memoriais, grafites, porque é uma maneira de fazer uma comunicação visual com a população, porque nem sempre a gente consegue contar a história daquelas pessoas. E a gente, quando constrói o grafite, é uma emoção muito grande para mim. Eu tenho me visto como memorialista. E eu contar a memória do meu filho, contar a memória da memória dos filhos das outras companheiras, é como se eu estivesse também contando de novo a história do meu filho. Porque as histórias são, assim, muito parecidas. São meninos que gostam de pipa, gostam de passinho, gostam de namorar. São meninos felizes. E simplesmente têm a vida interrompida pelo Estado. E a gente vai tentando, né? Alguém está falando que está com um ruído. O som está bom? Tem, tem um problema no seu som. Nívia? Dá. Mas melhorou. Está melhorando, está melhorando. Está melhorando. É. Vou escutar. Então. Então, as mães ficam muito felizes com isso, porque, assim, elas mesmas contam a história dos filhos delas. Através das suas próprias memórias. E as memórias delas eu repasso para o meu grupo para construir grafites e diversas outras histórias. A gente tem feito muito isso aqui na Baixada. Eu acho que já foi 100 minutos, né? Tive com medo de continuar e... Obrigada, obrigada. Obrigada, Nívia. Maria Rita Kel contribui com o seu comentário, dizendo que existem memoriais da anistia e dos mortos e desaparecidos em São Paulo. e diz também, a polícia no Brasil continua militarizada e mata mais em tempos de democracia do que matou na ditadura. A desmilitarização das polícias foi uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. São informações fundamentais que a gente não pode perder, não é? Existe uma continuidade da luta. O que aconteceu na ditadura, o que acontece depois dela está ligado e tem algumas das soluções que são comuns. Para continuar esta conversa sobre memória, herança e continuidade de luta, eu passo a palavra para o Léo Alves. O Léo é neto de Mário Alves e é do coletivo de filhos e netos por memória, verdade e justiça. Léo, por favor. Obrigado, Juliana. Obrigado. Já deixo aqui minha admiração por você, tá? Primeira vez que eu posso estar aqui numa atividade contigo. Estou muito feliz e Nívia também. Eu fico... Me comove muito, né? Assim, eu vejo na luta das mães, né, cara? Eu lembro da minha avó, né? Que junto com minha mãe foi uma das fundadoras do Grupo Tortura Nunca Mais, que está aqui presente com o companheiro Raul, né? Cara, assim, eu estou muito emocionado. Em outras palavras, mas vou usar meus cinco minutinhos para tentar falar rapidamente, tá? Que Rafael falou de lidar com os silêncios, né? Não é só a luta que a gente herda, né, cara? De Cecília Coimbra, por exemplo, né, cara? Fiquei emocionado só de ver o rosto dela. É... Né? Os silêncios, né? Então, tem o silenciamento do Estado, óbvio, né? E Nívia deve saber melhor qualquer um aqui, né, cara? Que isso... A ditadura não acabou, né, cara? E, assim, existe também, infelizmente, né, uma espécie de silêncio que é intergeracional, né? E a gente tenta muito fazer essa ponte, né? Das nossas segundas e terceiras gerações, né? Primeiras gerações, a gente tem a ponte. Ana Miranda é nossa... Não é tanta gente que é companheira e companheiro e companheire aqui, né, cara? Assim, mesmo assim, né, falando em ponte intergeracional, eu vou usar meus... O resto, eu acho que vai caber uma carta, tem se falado muito de carta, né? Que a gente teve a honra de receber recentemente da companheira Dilma. Então, eu vou ler para vocês. Por favor, não tem nada de partidário aqui. É uma carta entre gerações. Em outubro, após uma atividade virtual pelo canal Resistência Carbonária, em que participamos como coletivo, Filhos e Netos, recebemos uma emocionante carta de apoio de Dilma Rousseff. Desde então, viemos trabalhando coletivamente numa resposta que divulgamos hoje junto da carta, e aproveito a oportunidade para divulgar nesse canal maravilhoso, que é a Anistia Internacional, né? Segue a carta de Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo que manifesto o meu reconhecimento, a relevância do movimento dos filhos e netos com o Memória, Verdade e Justiça, convido as brasileiras e os brasileiros de todas as gerações a conhecer e apoiar o trabalho fundamental desse grupo que defende a construção de um país que não se esconda da sua verdadeira história e não tenha medo de enfrentar os fantasmas de tempos sombrios da violência do Estado contra cidadãos. Está definido pelo próprio nome que o movimento Filhos e Netos é intergeracional, e também nisso se acentua a sua importância. No Brasil, ainda convivem sobreviventes das prisões arbitrárias e torturas indizíveis cometidas pela ditadura militar, com filhos e netos das vítimas desta violência, muitas das quais assassinadas no porão do regime. Todas e todos que o país tenha uma integral justiça de transição que nos conduz ao completo esclarecimento do que aconteceu, há uma identificação pública dos que foram algozes ou cúmplices da violência ditatorial, bem como a necessária reparação dos crimes contra a humanidade que foram cometidos. Não haverá plena democracia sem respeito à verdade histórica e a transição para a completa verdade em respeito da violência da ditadura, bruscamente interrompida em 2016 pelo golpe que me instituiu na presidência, quando o povo brasileiro vivia sobre um governo legítimo e democrático, que foi a responsabilidade responsável pela criação da Comissão Nacional da Verdade. Quando lancei a CNV, afirmei que a ignorância sobre a história não pacífica, mas mantém latentes mágoas e rancores, assim como a desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito futuro para maior intolerância. Eu disse naquela ocasião que o Brasil merece a verdade, as novas gerações merecem a verdade e, sobretudo, merecem a verdade àqueles que sofreram sob a ação dos torturadores ou que perderam amigos e parentes cujos corpos nunca foram encontrados, por causa do meu avô Mário Alves, 50 anos, por isso continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. Mas o movimento Filhos e Netos, e isso é a parte que deixou a gente emocionado, mas o movimento Filhos e Netos não atua apenas em nome da memória e da reparação às vítimas da ditadura militar, pois também é uma trincheira de luta contra toda a violência cometida pelo Estado ou estimulada e autorizada pelo Estado, como o racismo, a exclusão de gênero, o machismo, a misoginia e a homofobia. A luta, portanto, é ampla e permanente, sobretudo agora que nosso país foi assaltado por um regime autoritário de índole neofascista. Contem sempre com o meu apoio, Dilma Rousseff. A gente fez uma resposta... Vamos lá, rápido. Estimada Dilma, o Grupo de Filhos e Netos Memória e Verdade e Justiça agradece pela carta, pelo afeto e pelo reconhecimento. Talvez a palavra emoção seja uma das poucas capazes de traduzir o sentimento que permeou os corações e mentes dos membros do nosso grupo ao receber sua tocante carta. Sua compreensão acerca das motivações que permeiam o nosso trabalho coletivo traz à luz e traduz com precisão a direção do nosso ativismo político-artístico-social, que, além de lutar por memória, verdade e justiça, sobre as violações no período ditatorial, é também uma luta cotidiana contra o racismo, a exclusão do gênero, o machismo, a misoginia e a homofobia. Como você mesma disse, a luta é diária, permanente e contínua. O passado recente da América do Sul grita silencioso através das ações daqueles e daqueles... daquelas e daqueles que se posicionaram frente aos horrores da ditadura e dá um profundo sentido à frase escrita por Olga Benário, aos 34 anos de idade, pouco antes de ser executada em um campo de extermínio nazista. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Os incontáveis atentados contra a democracia e os avanços do fascismo neoliberal reforçam a necessidade de seguirmos lutando pelos direitos humanos com o aprendizado que sua geração nos trouxe. Herdamos integridade, generosidade e força para seguirmos a luta, encarando, apesar do medo, que não chega a paralisar, mas sim a nos manter atentos, os desafios que a história nos apresenta. Com o olhar posto no horizonte, com as mãos na massa e exigindo cada vez mais o justo. Vamos lá. O reconhecimento sobre a importância e singularidade acerca da pauta que define o trabalho que realizamos enquanto agrupamento de pessoas que sofreram de forma direta ou indireta com a violência de Estado, que assolou o Cone Sul, durante as ditaduras civis e militares, não apenas nos enche de alegria, como nos estimula e reforça o sentido do que buscamos. Esta pauta, além de ser particularmente importante para todos nós, pelo fato de representar uma parte intrínseca da história de nossas famílias, também se revela fundamental como prática de vida, visto que a cada dia se faz mais relevante a necessidade do povo brasileiro conhecer e se apropriar da sua história para não mais repeti-la, não mais continuá-la, assim como para promover a proteção e a manutenção da democracia e dos direitos humanos. Obrigado, gente. Obrigada, obrigado, Léo. Cartas, cartas potentes, palavras potentes, histórias potentes, lutas potentes. Maria Rita, lembra que, Maria Rita Kel acaba de lembrar que a Dilma não foi só a primeira presidenta mulher, como a primeira que foi presa e torturada. Daí seu empenho em criar a Comissão da Verdade. A Poliana Ferreira diz, que live importante, falas potentes que nos inspiram a continuar na luta pelos direitos humanos e por um Brasil melhor. E a Vivian Martins diz, coletivo importantíssimo, gente, os filhos e netos dos repressores também estão falando, vozes importantíssimas. A luta segue, intergeracional. E é pensando nessa luta que segue, que eu chamo agora o Fábio Cascardo, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ e também do coletivo RJ de Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Fábio, por favor, a palavra está contigo. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer imensamente o convite para essa intervenção breve. Agradecer em nome da Jurema, nossa referência na luta por direitos humanos. Agradecer também à Natasha por ter facilitado esse convite, também uma referência na luta por direitos humanos. Quero elogiar, sem dúvida, a obra da Carol Benjamin, tão bem estruturada, bem acabada, emocionante, e que faz um diagnóstico no formato do cinema, daquilo que a gente viu acontecer no dia a dia das Comissões da Verdade. Eu, inclusive, trabalhei na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e na luta por memória, verdade e justiça nos últimos anos. É preciso, então, celebrar os Benjamin, essa família. E eu lembro aqui que o Cid Benjamin esteve conosco na Comissão da Verdade do Rio, trabalhando, compôs a assessoria durante os primeiros meses do trabalho. E é muito emocionante agora, para além desse convívio pessoal e profissional que eu tive com ele, ter esse retrato tão bonito que a Carol nos traz. Aliás, também na Sede Rio, na Comissão da Verdade do Rio, eu não posso deixar de registrar as participações da Anistia Internacional com o Maurício Santoro. Depois, estivemos também na sede da Anistia com a Renata Neder, para conversar com o Inácio sobre a transição da Espanha, a jurisdição universal, o funcionário da Anistia na Espanha. Enfim, lembranças que mostram que esse compromisso dos Benjamin ou da própria Anistia Internacional tem atravessado muitas décadas, muitos anos. Esse é um filme que fala de gerações, então eu quero aqui ressaltar o que essa geração, um pouco mais velha do que eu, fez para o campo dos direitos humanos e como pensar esse legado que essa geração deixou, ou tem deixado. A gente sabe que a ditadura não aconteceu apenas no Brasil. Foram décadas de governos autoritários, apartheid, limpezas étnicas e doutrinas de segurança que no mundo todo, durante a Guerra Fria, viu congelar também o desenvolvimento dos direitos humanos no âmbito internacional. Mesmo após os pactos de civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, as declarações da ONU, Declaração Americana de Direitos Humanos. Nesse sentido, a geração que na ditadura lutou contra remoções de favelas em bairros populares do Rio de Janeiro, contra projetos desenvolvimentistas e de concentração de renda que mataram milhares de indígenas e camponeses, inclusive, importante dizer, nós temos hoje a primeira ação penal por genocídio contra um agente estatal no Brasil, cometido justamente na época da ditadura militar, contra os índios Krenak, o que reposiciona, então, essa chave que precisa ser elaborada sobre a vítima política ou a vítima não política. E para não me estender aqui em outros frontes de luta nessa época, foi essa geração que criou as condições de resgatar a ideia de que algózes do passado deveriam responder por seus atos, a qual nos anos 90 e 2000 também estava adormecida depois de anos de Guerra Fria e muitos anos depois, de Nuremberg, Tribunal Internacional para o Extremo Oriente, os julgamentos de Eichmann em Israel, mas isso agora pensando a responsabilização de uma maneira muito mais ampla, muito mais abrangente, abrangente judicial e extrajudicialmente. A conjugação desses horizontes e intervenções como memória, a verdade, justiça, reparação e a não repetição via reformas estruturantes, democracia e contenção do poder estatal permitiram imaginar e desenhar esse campo, que chamamos aqui de justiça de transição, internacionalmente também. Na dramática das lutas, claro, esses princípios estão arraigados desde muito tempo, são passos que vêm de longe e não vêm do hemisfério norte. São lutas que atravessam, talvez, o Brasil-Polônia, resistência quilombola, movimento abolicionista, o povo de santo que viu suas imagens sagradas levadas pela polícia que perseguia negros também na Primeira República, movimento Liberti Nosso Sagrado, né? Superar legados de violência encontrou representantes nas Mães Jacari nos anos 90 e hoje se constitui nas Mães de Maio, rede de comunidades e movimentos contra a violência, um salve para a Patrícia Oliveira, no movimento Moleque, um salve para a Monique Capunha. Agora já na gramática dos direitos humanos e na força das ruas e de vozes de quem sofre violência, mas reage junto com seus aliados. Uma nova geração de lutas que também está nas ruas pelo Black Lives Matter, denunciando o racismo estrutural e exigindo recuar no financiamento das polícias, que segue adiante na Colômbia contra todas as previsões, insistindo em sua perspectiva holística de viés não punitivo, encontrando fórmulas de anistias condicionadas e justiça restaurativa no âmbito do Acordo de Paz ou nas ruas do Chile para derrubar a Constituição de Pinochet e por aí vai. É mais do que evidente que o Brasil não completou seu ciclo de transição da ditadura. A anistia foi muito além, inclusive, da esfera criminal, impedindo o afastamento de militares e colaboradores no âmbito administrativo, deu campo para a destruição de arquivos, pois postergou ao máximo esforços de verdade e reparação e emprestou sua lógica para os autos de resistência, a anistia geral e em branco, que opera todos os dias há 30 anos. Mesmo nas políticas de transição, a pergunta quem são as vítimas da ditadura se mostrou um desafio, por vezes respondido de forma pouco inclusiva. O mesmo em relação às violações de direitos econômicos, sociais e culturais, tendo-se mantido um enfoque nos direitos individuais, não coletivos, ou restrito a graves violações de direitos humanos, salvo um esforço ou outro mais pontual. Mas, para terminar, pensando aqui em um debate, então, entre gerações e fases, então, de luta por direitos humanos, quero pensar com vocês que se a justiça de transição existe enquanto respostas, uma plataforma, princípios humanitários para contextos de violência diversos, como podemos mobilizar a mesma para outros enquadramentos de sistemáticas de violações de direitos humanos no Brasil, que ocorrem hoje em dia, fundamentalmente. Como beber das experiências que tivemos, avaliando os sucessos, claro, e os fracassos desse primeiro ciclo de justiça de transição no Brasil para dar conta de desafios que, como vejo nos próprios relatórios da Anistia Internacional sobre a atuação policial e judicial na guerra às drogas, em muito diferentes dinâmicas repressivas e de violência nos anos de Guerra Fria, no Brasil, inclusive. Isso para não falar das milícias, de grupos armados, as crianças e soldados entendidas como autores e que, na verdade, são vítimas de infrações e que estão no degase. O controle político e social em favelas e periferias, etc. Como disse Juliana Borges, referência no debate prisional no Brasil, não tem como tratar disso sem abordar reparação às pessoas e territórios afetados e sem anistia aos presos pela guerra às drogas. Trita a pergunta, como a justiça de transição pode, e se é que ela pode, seguir sendo um ponto de apoio para lutas urgentes e emergentes no Brasil? São perguntas que ficam para o debate, agradecendo e parabenizando a anistia pelo espaço, mais uma vez, e querendo ouvir um pouco mais os convidados. Obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada. Obrigada por trazer esse arco enorme de gente que luta, de história de luta. É muito potente ouvir vários nomes de gente que segue com a gente, muito importante. aproveito para passar a palavra para o Filipe Ninho, do Ocupa DOPS, que é sobrinho de Raul Amaro Ninho Ferreira, que passou pelo DOICODE, foi assassinado no HCS, no Hospital Central do Exército. E hoje, Filipe é o arquiteto do projeto do Centro de Memória, no primeiro batalhão de infantaria blindada de Barra Mans, que foi o Centro de Tortura, entre 1964 e 1973. Com você, Filipe. Boa noite a todas e todos. Agradeço muito ao convite da Amnistia Internacional. Parabenizar, primeiramente, a Carol pelo filme, muito bonito, muito tocante mesmo. Tem vários pontos do seu filme que me tocam profundamente na minha trajetória também, por uma proximidade geracional, como já foi pontuado aqui, mas não só, também pela própria história do meu tio, do Raul Amaro, e do processo que eu fiz na pesquisa sobre a tortura, prisão, tortura e assassinato dele. O Raul Amaro, ele foi preso em agosto de 1971, aqui no Rio de Janeiro. ele passou 12 dias na prisão e foi assassinado no 12º dia. Então, foi um assassinato brutal. E a data é muito próxima da prisão do César Benjamin. Também da história, investigando um pouco da história dele, uma das hipóteses é que a prisão dele esteja relacionada ao cerco, ao Lamarca. Então, o momento que o Lamarca passou pelo Rio de Janeiro, o MR-8 forneceu apoio nessa passagem e o Raul apoiava pessoas ligadas ao MR-8 e nessa tentativa de prender essas pessoas, o Raul foi preso, barbaramente torturado, primeiro no DOPS, depois no DOICOD e depois no HCE, onde ele morreu. E minha avó também, nessa pesquisa que a gente fez, eu, meu irmão e mais um companheiro do Tortura no Camargo de São Paulo sobre o assassinato do Raul Amaro, também nos deparamos com a história da minha avó, porque, na verdade, o tempo todo a gente se deparava com os documentos que ela deixou, toda a documentação que ela organizou, as inúmeras cartas, enfim, toda a história. O meu irmão tem o nome dele, do Raul. Então, por vários momentos, a gente pensava uma questão que você coloca no final do filme, se a gente faria um livro sobre a história do Raul Amaro ou sobre a história da minha avó, porque eram histórias muito importantes. E, assim, desde então, durante o processo de discussão sobre a Comissão da Verdade, é publicada uma foto do Raul. Eu, meu irmão, que é advogado, resolvemos ir atrás, porque até então minha avó tinha feito todo um processo sem apoio de documentação oficial nenhuma. Então, a gente soube que existia essa documentação, fomos atrás do arquivo público do Estado do Rio e do Arquivo Nacional e encontramos uma farta documentação. Então, a partir daí, a gente se dedicou a fazer um relatório que foi entregue à Comissão da Verdade e que aponta o nome de 18 agentes de Estado responsáveis pela prisão, tortura e assassinato dele e comprovando, inclusive, duas sessões de tortura dentro do Hospital do Exército. Então, e aí, assim, desde então, eu tenho mergulhado, me vi mergulhado nessa luta por Memória da Verdade e Justiça, por reparação. e, para mim, o que me faz todos os anos lembrar dessa história, esse ano, plena pandemia, em agosto, fizemos novamente uma homenagem ao Raul e o que me faz estar nessa luta é justamente porque, na verdade, a gente vive um país que foi forjado na violência contra uma grande parte da população, desde o genocídio da população indígena, de mais de três séculos de escravidão, de uma estrutura sistemática de opressão que serve à manutenção de uma estrutura desigual da sociedade. E o período da ditadura foi um período particular dentro dessa história de opressão e nós, como familiares, como pessoas que, de alguma maneira, somos testemunhas e tivemos o privilégio de ter acesso a essa documentação, a essas histórias, eu me sinto na obrigação de, todos os anos, fazer essa denúncia e levar essa denúncia sobre a tortura absurda que vitimou o Raul Amaro e que, na verdade, é um retrato desse Estado que mata todos os dias. Então, queria deixar essa mensagem aqui, dizer que, assim, realmente o filme me tocou muito, você, inclusive, foi do DCE da PUC, o DCE da PUC hoje, leva o nome do Raul Amaro Ninho Ferreira, que foi aluno da PUC, e, assim, sou arquiteto, desde então também tenho me dedicado à luta por criação de espaços de memória e justamente espaços que possam falar dessa violência não só do período da ditadura, mas dessa violência de uma maneira sistemática e acho que o DOPS do Rio de Janeiro é um exemplo do que significa a instituição polícia em uma sociedade tão desigual como a nossa e agradecer mais uma vez, eu queria, depois a gente pode continuar o papo e dizer que seu filme contribui muito para essa luta, parabéns, vamos aí. Obrigada, Felipe. É isso, muitas razões nos trazem para continuar essa luta, continuar essa, buscando verdade, memória, justiça, reparação, buscando um país diferente, um país que tem uma carga de violências e violações muito grande e para continuar nessa conversa eu chamo o Lucas Pedretti que é historiador, também militante do coletivo RJ de memória, verdade, justiça e reparação. Lucas, por favor, a palavra está contigo. Bom, boa noite a todas e todos, boa noite, Jurema, boa noite, Carol, que cumprimento a todos os companheiros e companheiras que me antecederam e a todo mundo que está nos assistindo, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e, óbvio, eu não podia começar sem sem parabenizar, Carol, você pelo filme e pelo esforço, por esse verdadeiro presente que você traz para a gente nesse momento tão importante de debater sobre a memória da ditadura no nosso país. Eu fiz umas anotações aqui um pouco acionando essas duas identidades que eu quero usar hoje, que é a de historiador de um lado e, de outro, essa de militante por memória, verdade e justiça que integra o coletivo RJ Memória, verdade e justiça e reparação. E aí, vou... Fazendo uma fala que é muito de historiador, desemocionado de ver no seu filme, imagens da luta pela anistia, imagens da Cinelândia tomada ali em 78, 79, pelas mulheres e homens, mães, pais, irmãos, lutando pela anistia ampla geral e restrita. E acho isso particularmente importante porque em todos os nossos documentários sobre a ditadura a gente vê muitas cenas de 68, vê as cenas da Cinelândia tomada naquele outro contexto e acho que realmente seu filme abre um novo universo para a gente, que é repensar esse momento da anistia porque quando a gente estava, enfim, a gente me colocando naquele momento no qual eu não estava nem vivo, mas quando a gente estava debatendo a anistia em 79, a gente estava evidentemente debatendo uma democracia por vir. E hoje, no final desse processo, quando se passaram mais de três décadas, a gente já vivenciou os avanços e os limites dessa democracia. Então, acho que é muito oportuno a gente retomar os debates e as apostas políticas feitas naquele momento para entender também o que nós, enquanto esquerda, enquanto campos progressistas, enquanto organizações e direitos humanos, o que nós fizemos naquele contexto e como a gente pode fazer coisas diferentes ou semelhantes hoje. Mas dentro dessas imagens, particularmente emocionante para mim, foi ver a cena em que a Iramay, em cima de um carro, pergunta onde estão as desaparecidas e o coro dos presentes responde, presente. E, para mim, acho que todos nós, é impossível não lembrar do dia 15 de março de 2018 naquela mesma praça. E a gente trouxe algumas referências de filmes com os quais o seu dialoga. Eu quero trazer uma que ainda não apareceu aqui, que é um... Quem ainda não viu precisa ver, precisa mesmo, que é o documentário do Emicida, Tudo é para Ontem, Amarelo, que está no Netflix. E o documentário do Emicida trata de inúmeros temas, mas ele trata muito especificamente desse mesmo contexto histórico que o seu filme trata, especialmente nessa parte do final dos anos 70. Ao colocar em cena um outro cenário que estava... Um outro fronde de luta que estava tão efervescente e tão forte quanto o da amnistia, naquele momento, que era o surgimento do MNU, à época MNU-CDR, Movimento Unificado contra a Discrimulação Racial, e todos os debates em torno do racismo no Brasil. E, vendo o documentário do Emicida, eu lembrei que, pensando em paralelo com o seu, que nos debates dos comitês brasileiros pela amnistia, o MNU teve um papel fundamental. O Movimento Negro Unificado participou ativamente dos comitês brasileiros pela amnistia. Mas aí, quando eu falo que a gente, como esquerda, tem que olhar para aquele cenário também para repensar nossos limites, é importante a gente perceber que o MNU tinha uma visão sobre a amnistia que era ainda mais ampla do que essa que, historicamente, a gente consagrou como a visão da amnistia ampla, geral e restrita. O MNU trazia como pauta fundamental a ideia de que os presos chamados comuns também eram presos políticos porque estavam encarcelados em razão do racismo estrutural e da desigualdade social. Esse debate que o MNU trazia naquela época, a esquerda não teve capacidade de incorporar na sua completura. E isso acho que tem a ver com essas questões de o quanto a gente retomar aquele contexto nos fala sobre os limites da democracia que veio depois. Então, retomar uma reflexão sobre essas lutas daquele contexto acho que é fundamental. E aí, voltando um pouco para completar, acionar essa identidade de historiador, seu filme trata sobre o tempo, dentre outras coisas, ele trata muito sobre o tempo. E o MNU também trata sobre o tempo no debate que faz sobre a amnistia porque posiciona a ditadura, assim como vários companheiros e companheiras que antecederam já falaram, numa temporalidade muito mais larga. E as discussões que eram colocadas ali no contexto da amnistia pelos movimentos, pelos militantes do movimento negro era de que que não dava para pensar a ditadura como a exceção na nossa história. Do contrário, a violência é a regra. Talvez o que tenha sido a exceção é que naquele momento essa violência atingiu outros setores que historicamente não são atingidos. Então, pensar sobre o tempo, pensar sobre quem eram as vítimas da ditadura, acho que tudo isso são contribuições enormes que o seu filme traz e um diálogo com todas essas outras referências que estão aí para a gente, acho que nos ajuda a repensar a importância de lutar pela memória. E aí, para finalizar, porque o outro lado, nossos inimigos sabem a importância de lutar pela memória. Bolsonaro, quando elogia o Ustra no voto dele, ele está falando que ele vai disputar até o fim a memória sobre a ditadura no Brasil. Então, a gente, enquanto esquerda, precisa assumir a mesma bandeira, a gente precisa assumir a bandeira da memória como central. Obrigado, parabéns, Carol, parabéns, Jurema, pelo evento, pelo trabalho da Anistia e seguimos juntos. Superobrigada, Lucas. Obrigada também por trazer a esse debate e a cena, a cena da luta por outro Brasil, aos esforços do movimento negro para ter outro país, outra leitura de país e outra Constituição de país. Superobrigada aproveita e compartilha aqui o comentário do César Novelli Rodrigues. Tão bom ver tanta gente de luta aqui, fortalece. É isso, César, fortalece. Fortalece e vê que Cecília Coimbra se pronunciou aqui também no chat dizendo Raul Amaro B. Ferreira presente hoje e sempre e Dona Mariana Lanari presente hoje e sempre. Aproveito, então, para chamar Kenia Kenia Soares, também integrante do coletivo de Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça, está com a palavra agora. Bem-vinda, Kenia. Olá, boa noite. Obrigada, Jurema. É um prazer. Parabéns pelo seu trabalho na Anistia. Eu sou grata ao trabalho de vocês todos. É uma honra para mim estar aqui hoje. e eu assisti ao filme da Carol três vezes. Eu sou filha de preso político, sobrinha e prima. Então, assistir ao filme foi, assim, uma experiência para mim muito profunda, muito forte. e tenho, assim, uma gratidão à Carol por ter trazido a narrativa de filhos, de trazer essa experiência de filhos, que é, na minha percepção, tanto quanto recente. tem os 15 que já foi feito, esse documentário. Mas eu acho que essa narrativa que ela traz dá um espaço nesse momento que nós temos um ressurgimento, um desvelamento da extrema-direita no governo, importante para as nossas gerações, tanto a minha quanto as que vieram depois, para, assim, se atentar àquilo que nós vivemos enquanto permanência, tanto no nível coletivo quanto no nível da subjetividade. Então, assim, eu queria destacar duas coisas do filme. A primeira é que, no início da live, alguém perguntou como que os torturados, os presos, torturados sobreviveram a isso. E tem um destaque no filme que eu acho que tem relação com essa possibilidade de manutenção da saúde mental e da saúde física também, que são os vínculos, que são as relações de amizade. Eu não vivi, quem viveu foi meu pai, mas eu tenho a sensação de que a amizade que se construiu nesse momento tinha uma força diferente. Então, a amizade entre a Iramaia e a Mariane intercontinental ultrapassou distâncias oceânicas, a linguagem, porque tinha uma questão da linguagem, e anos, e o tempo. E como foi importante para as duas esse vínculo, essa ligação que sustentou a luta e a troca de informações e de... essa amizade foi muito linda. E eu acho que a gente pode ouvir, eu já ouvi muitas histórias de amizade nas lutas e nas prisões. Então, acho que isso, eu queria destacar e a importância da gente talvez reafirmar esse vínculo de amizade hoje. E a outra parte que eu gostaria de ressaltar do filme é a relação do César com a Carol. e aquela imagem do mar, de nadar junto. E como que... Tem um autor que a gente trabalha, eu sou psicóloga, a gente trabalha, eu já li uma parte de um trabalho do Daniel Steyer, onde ele fala de afetos de vitalidade, que é uma expressão que eu gosto muito. Quando ele fala, ele fala disso, se referia a bebês, mas aquela imagem me trouxe afetos de vitalidade. é pai e filha nadando, tentando ressurgir da dor e construindo essa vida nova, ele com a filha e a filha com ele. Carol, depois, se quiser, pode falar um pouco disso. Um momento juntos. E eu tinha esse momento com o meu pai quando ele me levava para o teatro e para o cinema. Então, o filme me lembra muito essa história de estar com o pai para momentos de vitalidade. E eu acho que o filme é importante porque o silêncio transmite também. O silêncio transmite muita dor. E essa dor, quando ela não é falada, ela permanece. Então, é importante, a gente tem falado disso, a gente tem estudado transmissão lá no nosso coletivo, a gente tem pesquisado sobre isso, e o filme vem muito, em boa hora, da gente falar dessa transmissão e tentar trazer a fala, transformar o silêncio em memória, em fala, em narrativa e poder construir aí uma nova existência, que é a partir disso que a gente existe. É assim que a gente está tentando pensar e o filme traz muitas contribuições para essa nossa reflexão. a importância de falar. E sobre as lutas atuais, os movimentos, das periferias e dos povos indígenas, do movimento negro, dos LGBTQ+, eu penso o seguinte, eu vou ser bem breve porque o tempo já passou, eu penso que o Brasil tem um projeto de nação desde o início da república, ele é um projeto de extermínio, desde o início. O Brasil, para se tornar nação, ele tinha como a função de se tornar branco, porque tudo que não era branco não era considerado gente. Isso marca a Constituição do Brasil, isso marca a estrutura política desse Brasil que é oligárquico até hoje, que é elitista até hoje. Então, nossa tarefa é fazer essa política se tornar a política do povo brasileiro, que até hoje não é. então a resistência ela existe, a experiência do filme me ajuda a entender mais uma vez a importância de se falar sobre a ditadura, sobre a tortura, sobre como isso nos afeta e dizer que os efeitos das transmissões de violência de Estado afetam o povo negro, o povo indígena, o povo LGBTQ+, seus filhos e netos. Então, não adianta cuidar só de nós, filhos e netos da ditadura, nós temos que entender que isso se transmite nessas políticas de extermínio e genocídio dos povos tradicionais e negro e LGBTQ+. LGBTQ+, tá bom? Então, eu agradeço e encerro a minha fala e agradeço a Carol e a Anistia por essa experiência, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Kenia, por trazer a visão, a reflexão e a experiência para essa conversa entre nós e Carol. Aproveito agora para chamar a Luciana Fonseca Rodrigues, agradecendo a Luciana os esforços para superar as dificuldades técnicas, para poder estar aqui com a gente hoje. A Luciana é mãe de uma das vítimas de tortura do caso que ficou conhecido como a Sala Vermelha, ou seja, vítimas de tortura do Exército que aconteceu em 2018 durante a intervenção federal na segurança pública e ficou a cargo do Exército no Rio de Janeiro. Luciana, por favor, a palavra está com você. Boa noite. Boa noite a todos. Da mesa. Boa noite. Estamos te ouvindo bem. Tá. Desde já eu quero estar agradecendo pela oportunidade de poder estar falando sobre o caso do meu filho que aconteceu em 2018. O nome dele era Felipe. está dando para me ouvir? Estamos ouvindo sim. Estamos ouvindo bem. Sim. Sim. Desculpa. Então, começo falando do que aconteceu com o meu filho em 2018. O Felipe, meu filho, era um dependente químico. desde os 13 anos de idade. Ele era um dependente químico e estava na porta de casa e foi abordado pelo Exército brasileiro e foi levado para o alto de um morro onde começou uma sessão de tortura. ele foi colocado dentro de um caminhão do Exército com vários corpos em cima e foi levado até a Vila Militar com mais seis jovens. Ele e mais seis pessoas foram levados para dentro da Vila Militar no quartel do Exército da Primeira Divisão e ali ele sofreu uma série de torturas. Ele foi torturado um dia e uma noite dentro de um quartel do Exército da Vila Militar. E aí ele passou um ano e sete meses preso por um crime que ele não havia cometido. e foi feito um exame chamado Protocolo de Istambul foi feito e foi constatado que o meu filho realmente havia sido torturado e aí quando foi em dezembro de 2019 a juíza deu um alvará de soltura e absorveu os sete rapazes que estavam no mesmo processo que ele. E quando foi em janeiro de 2020 o Exército Brasileiro resolveu jogar em cima dos sete rapazes dez tentativas de homicídio sobre esses sete rapazes e aí eles continuaram presos. Continuaram presos. E foi uma série muito bárbara uma coisa muito bárbara que aconteceu com o meu filho porque o meu filho ele sempre foi um dependente químico e a tortura que ele sofreu dentro do quartel foi algo assim muito terrível na vida dele e ele não aguentou essa pressão e quando foi em março de em março de 2020 deste ano a juíza da vara militar deu um abre-es-corpos para os sete meninos provisório e aí o meu filho saiu em março dia 28 de março depois que ele saiu do presídio que a situação aqui fora já era outra ele começou a entrar em depressão começou a entrar em depressão e começou a entrar em estado de loucura devido às consequências da tortura e veio passando por muitas lutas muitas dificuldades porque ele não falava ele não se abria e aí ele a gente procuramos um CAPS para poder tratá-lo neste mesmo ano de 2020 procuramos um CAPS para poder tratá-lo só que o que aconteceu com o meu filho foi algo assim além do que a gente pensa sabe porque não mataram a carne do meu filho eles mataram a alma do meu filho sabe eles não torturaram a carne eles torturaram a alma do meu filho e ele não era a mesma pessoa mais quando ele saiu do presídio ele não era mais a mesma pessoa ele entrou num estado de loucura ele estava ficando louco e aí ele passou a se drogar mais do que ele era mais do que ele era drogado né e quando foi em outubro ele veio a óbito devido a depressões né eu procurei o CAPS em setembro e quando eu ia passar no psiquiatra com ele ele veio a óbito e eu estou aqui hoje como militante para que a memória do meu filho não venha se apagar e que a justiça seja feita a justiça seja feita porque é muito duro saber que o meu filho morreu porque ele pagou por um crime que ele não cometeu e ele foi torturado por alguém que devia nos nos defender por alguém que nós devíamos confiar né e hoje eu estou aqui para estar expressando a minha dor já faz dois meses que meu filho faleceu e eu estou aqui como mãe e como militante para lutar para que a memória do Felipe meu filho não seja apagada e que a justiça venha a ser feita eu agradeço a oportunidade obrigada Luciana você certamente recebe nossa solidariedade nossa indignação a indignação que compartilhamos com você compartilhamos com você em relação ao absurdo exatamente o tema que a gente está tratando aqui agentes do Estado representantes do exército brasileiro tem o dever de proteger a nação produzindo indignidades dessa forma destruindo vidas dessa forma num processo completamente errado de exército cuidando de segurança prendendo pessoas injustamente produzindo absurdos como esse nossos colegas estão dizendo aqui Felipe presente a memória de Felipe precisa ser honrada lutar por justiça por verdade por memória por reparação uma forma de lutar por justiça o Fábio que falou aqui um pouco antes está dizendo que fizemos diligência pela comissão da verdade para reconhecer uma área da mesma vila militar junto com vítimas como espaço de tortura durante a ditadura é inacreditável saber que em 2018 durante a intervenção federal existia uma sala vermelha para torturas no mesmo lugar é por isso que esse filme esse debate esses grupos e essas pessoas aqui lutam para que isso pare de se repetir essa tragédia esse absurdo vem de muito longe não é possível a gente ver pessoas mães como Luciana tendo que lutar para restaurar a memória de seus entes queridos que foram destruídos pelo Estado brasileiro que foram aniquilados pelo Estado brasileiro o Felipe está presente nós estamos aqui para lutar junto com você Luciana para que isso não se repita para que a justiça seja feita e para que mais gente no Brasil se junte a essa luta que todos e todas aqui dos coletivos de familiares dos coletivos de verdade das organizações dos movimentos e da arte esse movimento aqui é um movimento que luta para que esse tipo de coisa não se repita e para que as mães como você como Iramaya possam ter paz possam ter alívio possam ter alguma reparação possível a gente vai lutar a gente luta com você a gente vai continuar lutando muitas vozes aqui dizendo Mirani Fossar Rodrigues diz que covardia desses militares que tem a justiça Fabrícia do Nascimento Silva de Oliveira diz vários tipos de execuções praticadas pelo Estado Camila Scovori diz eu sei que eu só sei chorar com esse relato um absurdo Cecília Coimbra uma militante aguerrida diz muita força para você Luciana guerreira o Felipe aqui que está aqui ao nosso lado diz Luciana a sua luta é muito importante o Fábio diz obrigado por trazer o depoimento de Luciana e obrigado Luciana por esse 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 depoimento tem comentários tem gente se manifestando ao seu lado Luciana e ao lado de todas nós estamos com você nós estamos com você o Rafael pediu para comentar Rafael você eu entendi que você pediu para fazer um comentário agora não sei Rafael não 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 tinha não tinha pedido para fazer não mas é deixo aqui também a importância da sua da sua fala Luciana do seu depoimento é por isso que a gente luta Felipe presente Jurema posso só fazer um comentário por favor Luciana eu queria te agradecer muito pela sua coragem em estar aqui contando sua história pela dignidade como você conta essa história pela verdade que a gente percebe no seu relato para mim é muito fica muito evidente assim como a gente precisa que as pessoas contem as suas próprias histórias porque quando a gente fala da gente mesmo é só verdade a gente toca no sentimento do outro na emoção do outro na verdade do outro eu estou aqui muito emocionada na verdade eu já estava muito emocionada porque realmente é muito emocionante estar nesse lugar que eu estou aqui hoje porque eu passei muito tempo muito solitária fazendo esse trabalho é um trabalho que a gente faz de uma maneira muito solitária mesmo especialmente um filme desse que é um filme muito pequeno muito pessoal e é muito emocionante perceber como ele reverbera como ele toca em cada um e o relato de vocês então eu queria agradecer muito a cada um que contribuiu aqui que se manifestou que falou dividiu com a gente essa experiência e aí no final quando eu já estava muito a flor da pele veio esse seu relato que realmente é é muito tocante é muito desesperador entender como a sala vermelha ainda está ativa quer dizer como as coisas infelizmente não mudaram ou se intensificaram eu acho que existe uma violência que começou ali nos porões da ditadura e que foi completamente perdida de controle e que hoje resulta em casos como do seu filho então toda realmente toda a minha solidariedade todo o meu apoio que bom que a Anistia existe que a Anistia está aqui encampando essa luta que bom que você chegou até a Anistia e que bom que você está aqui muito obrigada um abração obrigada obrigada a todas eu acho que finalmente eu vou continuar aí o que o Lucas falou é o seguinte eu queria falar uns pouquinhos trechos de uma música tenho sangrado demais tenho chorado para cachorro ano passado eu morri mas esse ano eu não morro mano rancor é igual tumor envenena raiz onde a plateia só deseja ser feliz tenho sangrado demais tenho chorado para cachorro ano passado eu morri mas esse ano eu não morro permita que eu fale e não as minhas cicatrizes elas são coadjuvantes não, melhor figurantes que nem devia estar aqui permita que eu fale e não as minhas cicatrizes tanta dor rouba a nossa voz sabe o que resta de nós? alvos passando por aí permita que eu fale e não as minhas cicatrizes se isso é sobre vivência me resumir a sobrevivência é roubar um pouco do bom que vivi por mim permita que eu fale não as minhas cicatrizes achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes é dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir levante essa cabeça enxuga essas lágrimas certo respira fundo e volta para o ringue ano passado eu morri mas esse ano eu não morro não deixem de ver amar do para ontem emicida é demais né é tudo para ontem é verdade é tudo para ontem tudo agora não é? Aníbia Raposo diz vamos continuar lutando para a manutenção da memória dos nossos filhos o Lutero Maynard os responsáveis devem ser nominalmente denunciados no Tribunal Penal Internacional para que os nomes deles não sejam esquecidos sempre ligados a essa infâmica a Miriam Burger diz essa luta essa luta nossa vai crescer muito muito comovente Luciana o Valdeci Farias diz força Luciana sua dor não é só sua sua dor é nossa muita força e resistência nós temos já estamos chegando perto perto de encerrar essa essa nossa conversa esse momento mas eu queria eu queria que a gente não encerrasse sem ouvir Cecília Coimbra acredito que o filme agora né já acertamos todas as questões técnicas eu acho que é muito importante trazer Cecília Coimbra para esse momento para essa experiência de resistência de resiliência de luta vamos ao filme depois eu devolvo a palavra mais uma vez a Carol para a gente encerrar companheiros companheiras amigos amigas parceiros parceiros em especial Carol infelizmente eu não pude participar diretamente da live mas eu acho que o Grupo Tortura Nunca Mais se sente muito bem representado na figura de Rafael Maú um jovem militante pessoa de história que há mais de 10 anos está conosco na luta cotidiana do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro eu sou Cecília Coimbra sou psicóloga professora aposentada da UF e venho aqui saudar a todos vocês a todas e todos vocês em especial ao belo filme que a Carol fez eu vi o seu filme Carol por duas vezes e me emocionei profundamente eu acompanhei de perto não só a história da sua mãe da sua avó conheci de longe a sua mãe através de uma entrevista que ela fez na casa junto com seu pai sozinha em 84 na casa de Cleia e João Luiz de Moraes no vídeo que eles falam sobre a Sônia a filha deles casada com a Sônia Joana e conheci você também pequenininha naquele vídeo conheci muito a sua avó acompanha a luta dessa igreja e eu gostaria de tecer apenas algumas observações Carol eu acho o seu filme de uma delicadeza muito grande de uma delicadeza e de uma suavidade ao tratar de um tema tão áspero de um tema tão difícil de um tema tão duro para todos nós e ainda mais nesse momento que nós vivemos não só por essa pandemia terrível que nos toma no cotidiano mas por esse governo fascista por esse planeta governado pelos conservadores de um modo geral onde as políticas mais retrógradas têm sido implantadas onde os direitos conquistados a duras penas pelos trabalhadores e trabalhadoras deste planeta vem sendo arruinados arruinadas essas políticas e eu quero aqui saudar o teu filme não só pela leveza e pela delicadeza mas pelo momento oportuno em que esse filme foi realizado e está sendo exibido é uma aula de história para todos nós uma história que alguns tentam esquecer uma história que é de sofrimento é difícil falar dela mas é necessário cada vez mais necessário falar dessa história cada vez se torna fundamental que as novas gerações como você como Rafael como tantos outros jovens desse país conheçam um pouco melhor essa história esse período terrível que nós passamos e continuamos de outras formas vivendo hoje eu acho que nós não podemos esquecer que o aparato de repressão nunca foi desmontado nesse país que os serviços de informação e segurança continuam funcionando com outras caras com outras maquiagens e que nós temos que estar atentos a isso e a nossa luta eu acho que continua assim eu acho que em nome dos que não estão mais entre nós em nome de sua avó em nome de muitos outros companheiros que foram assassinados e tiveram seus corpos ocultados eu acho que é pra nós que ainda vivemos e pra vocês que estão assumindo lindamente esse essa história grata a Carol me emociona profundamente o seu filme e saiba que estamos juntos companheiras e companheiros aí presentes meu grande abraço minha saudação ditadura e tortura nunca mais pela vida pela paz um beijo grande a todos é isso uma honra gigantesca ter Cecília aqui falando entre nós eu antes de passar a palavra pra Carol pra Carol falar de sua emoção e também falar pras pessoas que nos assistem como quem ainda não viu como pode ver o filme quero ler alguns comentários Regina Pimentel diz que encontro emocionante Mariana Lídia Barbertocha diz gente que conversa histórica obrigada por tanto Elezer Carneiro de Oliveira diz força para todas e todos na luta pela reputação e preservação da memória daqueles que lutaram e lutam por uma sociedade igualitária livre democrática e pacífica parabéns Carol pelo filme parabéns Carol pelo filme porque ele suscita não apenas a memória mas também suscita a gente essa energia de continuar lutando essa energia de ir mais longe o papel de filhos e netos é central nessa continuidade mas o papel também de quem viveu a história quem vive continua fazendo história como Cecília como Ana também é fundamental eu quero antes de passar a palavra agradecer a todo mundo que veio com a gente aqui nesse momento de reflexão nesse momento de exaltação da resistência e da resiliência eu quero convidar todos e todas a ir no site da Anistia participar da Escreva por Direitos a lá novas oportunidades de você mandar suas cartas há nesse momento lutas que precisam ser travadas e cartas fazem a diferença contem conosco contem sempre conosco a Anistia tem um dever pela sua própria história no Brasil de continuar lutando essa luta justa pelo passado pelo que ainda acontece como Nívia e Luciana relatam aqui pra gente e pra que isso não se repita pra que isso não se repita eu agradeço a todas e todas estarem aqui conosco e Carol a palavra está contigo muito obrigada ai gente não sei se eu tenho nem condições emocionais de contribuir muito agora é vou queria agradecer novamente por todo mundo que que está aqui dizer que cada um de vocês é uma referência pra mim e a luta de vocês me inspira demais e como está no filme foi comentado aqui né mais cedo eu eu tenho uma história de militância assim da minha juventude e e depois enfim fui fazer cinema né fui ser documentarista e trabalhar em outros frontes e ai quando eu lancei o meu filme em Amsterdã eu ouvi de um num festival lá eu ouvi de um cineasta que me inspira muito que é um cineasta tiraniano chamado Morsen Mark Labaf que ele falava que ele era um militante muito ferrenho até que ele entendeu que o pior problema do país dele era um problema cultural que enquanto ele não fosse corrigido os erros políticos continuariam se se reproduzindo e dali eu eu consegui de alguma forma me aquietar e compreender a minha opção por trabalhar com o que eu trabalho e ai tá aqui nesse momento e ver como o filme reverbera em vocês que são pessoas que tão na luta né no dia a dia assim no fronte realmente é um momento muito emocionante pra mim muito obrigada muito obrigada Jurema muito obrigada Nistia muito obrigada a todos vocês e pra acessar o filme o filme tá disponível na plataforma Globoplay agora só pra quem é assinante né durante uma semana ele ficou aberto mas agora só pra quem é assinante mas tá também em outras plataformas que você compra ele tá com preço super reduzido que não é preço de lançamento acho que é 6,90 se eu não me engano tanto na NetNow como na VivoPlay como na Oi OiPlay é e é isso muito obrigada espero que todo mundo consiga assistir obrigada Carol obrigada obrigada a todas e todos e uma boa noite obrigada a todos obrigada a todos